Salve galera, aqui é o Sanchinello e essa aqui é uma masterclass pra você que nunca mexeu no Cinema 4D, pra você que não sabe nada, não manja nada do programa e tá querendo iniciar nele pra poder trabalhar com VFX usando o Cinema 4D. Pra quem não sabe, o Cinema 4D pode ser usado aí pra fazer diversos tipos de trabalho, então você pode usar ele pra poder fazer modelagem, tem muita gente que trabalha com modelagem que usa ele. Você tem usos mais voltados aí pra parte de animação e simulação, que é o meu caso né, e também VFX né, que seria fazer um camera tracking, jogar um objeto 3D ali no meio de uma cena real, isso daí é muito utilizado e tem muitas marcas, influenciadores aí que precisam desse tipo de serviço. Aqui nessa aula eu vou tá mostrando né, vou tá ensinando um pouco sobre a interface, mostrando pra vocês como que funciona aqui a interface do programa e as principais ferramentas tá. A partir dessa aula aqui você nunca mais vai ver o VFX feito aqui no Cinema 4D da mesma forma, você vai realmente começar a identificar, olhar os vídeos aí na internet e conseguir identificar de fato o que foi usado pra poder criar aqueles vídeos. É, porque aqui eu vou tá mostrando de fato as ferramentas, e a partir dessas ferramentas é muito fácil de você conseguir identificar o que que foi feito. É, e essa é a minha intenção aqui com essa aula, que é abranjar bastante aí todos esses temas aí de VFX aqui dentro do programa. Essa aula aqui provavelmente vai ficar um pouco longa, então ela vai ser dividida aqui em capítulos aqui no YouTube, então, se de repente você já sabe essa parte de interface aqui inicial que eu vou tá mostrando, você pode tá pulando, enfim, vai ter vários capítulos aqui, é só você ir pulando aí dependendo do que você quiser ver. Mas eu aconselho você assistir tudo, né, pra poder pegar todo o conhecimento aí, vai ter dicas adicionais que eu vou passar também. Então, é interessante realmente que você pegue pra assistir tudo. Pega uma pipoca aí, ou então de repente separa metade desse vídeo pra assistir hoje, metade pra ver amanhã, aí a gente tem certeza que vai ser muito proveitoso. Então, vambora, a primeira coisa que eu vou tá falando aqui é sobre a interface, sobre os layouts aqui do Cinema 4D. É, eu tô com o layout aqui, que é o layout que eu utilizo com a aba Object aqui, com a aba Attributes aqui e com algumas janelas aqui embaixo, tá? Provavelmente o seu vai tá um pouco diferente do meu. Pra você deixar o seu bem parecido com o meu, que é o que, na minha opinião, é o que mais faz sentido pra gente que trabalha com animação e tudo mais. E é o layout que você mais vai ver aí pela internet, com tutoriais e tudo mais. Você vai vir aqui em cima, né, aqui em cima tem vários layouts. Se não tiver aparecendo todos esses, você vai tá habilitando aqui, ó, nesse botãozinho. E aí você vai tá habilitando aqui pra poder ver os layouts. Você vai entrar aqui, com esse checkzinho aqui marcado, você vai entrar aqui na aba Animate. Ele vai vir dessa forma aqui. Esse daqui é o layout Animate. Você tem vários outros layouts, tipo o layout aqui pra Rigging, o layout aqui pra Paint, layout pra UV Edit, enfim. Aqui eu não vou tá entrando tanto no mérito, mas você vai tá entrando aqui na parte de Animate. E aqui você vai tá, basicamente, só arrastando aqui as janelas, tá? Então, você vai pegar essa janelinha aqui, vai trazer aqui pra baixo e vai arrastar essa janela aqui um pouco aqui pra baixo também. Beleza? E já era. Você já tá com o layout igual aquele layout que eu já tinha no início do tutorial. Depois que você mexeu aqui, né, certinho, o layout, você pode vir aqui em Window, Customization e customizar ele aqui. Então, você pode tá salvando esse layout, né, caso você não queira ficar fazendo isso daqui toda vez que você abrir o Cinema 4D. Você pode salvar aqui o layout, ele já vai aparecer aqui, né? Então, o nome do layout que você escrever, ele já vai aparecer aqui em cima. E aí você pode tá trocando de uma forma bem simples aqui. Outra coisa que você pode fazer aqui em Customization é você colocar aqui, ó, como Save Startup Layout. Assim, se você clicar aqui, toda vez que você abrir o Cinema 4D, ele já vai abrir no layout que você salvou aqui. Beleza? Então, essa daqui é uma opção bem legal pra não ter que ficar trocando isso daqui toda vez que você abrir. Vou abrir aqui o meu layout, tá? Que é bem a mesma coisa, na verdade, tá? Uma parada legal de falar pra vocês, caso tenha alguma janela que eu falar aqui pra vocês durante o tutorial, que você não tenha aqui no seu Cinema 4D, é só você vir aqui na aba Window e tá habilitando essas janelas, tá? Então, por exemplo, essa Object Manager, ela tá azulzinha aqui e é ela justamente que a gente tem aqui. Essa aqui é a Attribute Manager, que é essa daqui de baixo, vou tá explicando melhor sobre as janelas e tal. Mas você pode reparar que as janelas que a gente já tem ativadas aqui, elas ficam azuis e as janelas que a gente não ativou ainda, elas ficam cinzas aqui, normal. E se a gente quiser, a gente pode tá clicando pra poder trazer essa janela pra gente, tá? Da mesma forma, a gente pode clicar e arrastar, né, a partir desses três risquinhos aqui pra qualquer canto da nossa tela e ele já vai tá fixando essa janela. Então, já tá aqui, ó, já fixei aqui a janela. E a gente pode tá fechando e abrindo as janelas aí, dependendo do que a gente quiser no nosso layout. Da mesma forma, se você colocar várias janelas juntas, ela vai criar como se fossem essas abinhas aqui. Então, aqui a gente tem várias janelinhas iguais a essas daqui. Foram colocadas aqui embaixo e elas ficam iguais a essas abinhas aqui, tá bom? Então, a gente tem as janelas aqui, a gente tem aqui essa parte maior aqui, que é a nossa viewport. É aqui onde tudo que você colocar na sua cena vai aparecer, beleza? Então, você pode tá manipulando aqui, né, você pode tá se locomovendo. E como é que se faz, né, pra poder se mover? Você vai apertar e segurar o alt e vai apertar, né, e arrastar com os três botões do mouse, um de cada vez. Então, alt pressionado, botão esquerdo e arrastei, ele move aqui, ele rotaciona, aliás, né? Alt pressionado, botão do meio, né, que é o scroll e arrastou, ele move. E alt pressionado, botão direito e arrastou, ele vai tá dando um zoom in e zoom out. Uma parada legal de falar pra vocês é que dependendo de onde você clica e arrasta, ele vai a partir desse ponto. Então, por exemplo, se eu quiser dar um zoom a partir desse ponto, é só eu clicar e arrastar a partir dele. Se eu quiser dar um zoom aqui, por exemplo, é só eu dar um... um... Clicar e arrastar, né, a partir dele aqui também. Também funciona dessa forma, tá? Isso daqui é legal de vocês testarem aqui, brincarem e tal. Pra vocês entenderem como é que funciona essa questão da... Da movimentação aqui pela viewport, pra poder facilitar quando tiver vários objetos aí na cena. Aqui em cima você tem várias opções, né, opções aí que a gente tem em qualquer programa da vida aí. Tipo, file, né, que tem... sei lá, até no Word tem essa opção de file. Aqui você tem algumas opções pra salvar projeto, abrir projetos, abrir projetos recentes e tudo mais. Uma parada legal, uma opção que não tem, né, em todo programa que tem aqui no Cinema 4D, é esse Merge Project que serve basicamente pra você poder fundir projetos. Então, caso você tenha um projeto que você salvou aqui no Cinema 4D, e você tem, né, um outro projeto ali e você quer juntar o que tem nos dois projetos, você pode usar esse Merge Project. Da mesma forma, se você tiver baixado, por exemplo, um objeto 3D, você pode estar usando esse Merge Project aqui pra poder trazer esse objeto 3D pro mesmo projeto que você já tem hoje, tá? Então, você aqui no Cinema 4D pode estar trabalhando com vários projetos ao mesmo tempo. Então, se você clicar aqui nesse maisinho, ou então vir aqui em File e New Project, ele vai criando novos projetos aqui, ó, como você pode estar vendo. Então, Untitled 4, 5, 6, enfim, tá? E aí, no caso, ele vai criando em cima do anterior, porque eu não fiz nada nele, né? Então, ele não tem nada aqui, ele vai criar em cima mesmo, porque ele identifica que você não mudou nada no projeto. Mas se você mudar alguma coisa, por exemplo, eu vou criar aqui um cubo, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, ele cria o cubo, tá? Então, eu cria aqui um cubo. A partir do momento que a gente altera qualquer coisa nesse projeto, se a gente quiser criar um novo projeto, ele vai criar uma nova janela aqui, ó. E aí, você pode estar trabalhando com vários projetos ao mesmo tempo. E aí, se você quiser, você pode fundir esses dois projetos. É só salvar eles, ó, vou até mostrar pra vocês. Eu vou colocar aqui um cone nesse projeto aqui. Então, nesse projeto a gente tem um cone, esse aqui a gente tem um cubo. Vou dar um Ctrl S, vou colocar aqui cubo, e aqui Ctrl S, colocar cone. Vamos com os dois projetinhos aqui. Então, tá aí. Eu vou abrir aqui o projeto do cubo, vou vir aqui em File, Merge Project, e vou abrir aqui o cone. Vou abrir. E aí, repara que agora a gente tem o cubo e o cone nos dois projetos, tá vendo? Porque a gente, de fato, fundiu um projeto no outro. E aí, a posição no mundo, ela se mantém. Então, repara que o cone, ele tava aqui no centro do mundo, e aqui ele foi pro centro do mundo também. Vou apagar esse projeto aqui. Apagar esses objetos. Aqui em Edit, a gente tem algumas opções, né, de edição de preferências, ou então do projeto aqui em si no Cinema 4D. Vou abrir aqui a parte de Project Settings, tá? Vou clicar aqui. Essa daqui é uma opção, você pode estar até acessando com o Ctrl D, né, que é o atalho. É uma opção pra você poder alterar algumas configurações aqui do projeto em si. Então, é aqui onde você vai alterar, por exemplo, aqui o FPS. Então, você pode estar alterando aqui, né, FPS, pra quem não sabe, é frames por segundo. Você pode estar alterando por aqui. Ou então, da mesma forma, você pode alterar a escala do seu projeto. Vem aqui em Scale, e aqui você pode estar alterando a escala, tá? Então, pra você alterar a escala, é só vir aqui em Scale Project, e aí você vai alterar. Então, você vai colocar, tipo, ah, o projeto tá aqui em um centímetro, né? E aí, agora, ele vai virar um projeto de 10 centímetros, por exemplo. Ou então, um projeto com 0.1 centímetros. Você vai estar diminuindo ali o tamanho dos objetos aqui do seu projeto, beleza? Da mesma forma, a gente tem várias outras opções aqui pra baixo, e também aqui pra cima, que não vou estar entrando tanto no mérito. Mas vocês podem estar brincando aí, fuçando, pra poder ver, né, quais opções que a gente tem aqui, que pode estar alterando. Uma parada legal de falar pra vocês aqui, é que qualquer coisa que você não souber, pra que serve no Cinema 4D. O Cinema 4D tem uma parada bem legal, que você pode estar perguntando pra documentação, o que que é isso. Então, você pode vir aqui, por exemplo, ó, FPS. Clicou com o botão direito, aqui em FPS, vem aqui e clica em Show Help. Ele vai abrir essa janelinha, que vai estar mostrando pra você o que que são essas paradas aqui. Então, ó, FPS. Esse valor define o frame rate, né, pro seu projeto, pro seu documento atual. Esse valor vai ser aplicado pra todas as animações criadas nessa cena. Então, tudo que você, né, quiser saber, não sabe o que que é. Você pode clicar com o botão direito, Show Help, e aí você vai estar vendo aqui pra que que servem, né, essas opções aí. Então, recomendo aí, né, vocês darem uma brincada, dar uma fuçada aí, né. Então, assiste essa Masterclass aqui. E aí, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber pra que que serve, né, além do que eu falar aqui, você pode estar clicando com o botão direito, indo em Show Help, e aí você vai estar vendo essas opções mais detalhadas aqui, pela própria documentação do Cinema 4D. Tem coisas que não tem na documentação. Então, se você for pegar, por exemplo, alguma coisa de alguma extensão que você pode estar baixando, por exemplo, vou vir aqui, ó, em Octane Render, que é uma extensão de um renderizador que eu tenho, provavelmente aqui eu não vou conseguir, não sei se eu vou conseguir mostrar, mas eu vou vir aqui em Show Help, e aí talvez não tenha, ó. É o que ele mostrou pra mim, ele não mostrou o que eu queria aqui, tá. Tem algumas coisas que ele não encontra, de fato, aqui na documentação, né, que nem isso daqui, tipo, uma parada que é pra extensão, de fato, que eu instalei. Então, não vai aparecer, mas a maioria das coisas, ele aparece quando você clica ali em Show Help, beleza? Então, é uma opção aí pra vocês. Aqui a gente tem também algumas opções de Project Time, né, que é o tempo máximo e mínimo aqui da sua timeline. Você pode reparar que aqui e aqui ficam dois valores. Esse daqui é o valor inicial, você pode colocar pra ele começar, por exemplo, em menos 38, e você vai poder voltar aqui a sua timeline pra menos 38, tá. Aqui você tem qual que é o valor aqui máximo, né, então 90, 193, enfim, você pode estar alterando aqui também. E repara que quando eu altero aqui, por baixo, ele também altera por aqui, que é exatamente a mesma coisa. Então, você pode estar alterando tanto aqui pelo Project Settings aqui, né, quanto também aqui por baixo, beleza? Vou voltar aqui em Edit, e agora eu vou mostrar a parte de preferências também, que é bem legal de mostrar. Então, aqui a gente pode estar alterando algumas preferências, então a gente pode estar alterando aqui a língua, né, então aqui ele tá em inglês, você pode colocar em outras línguas. Recomendo sempre colocar em inglês, tá, porque a maioria dos tutoriais aí que você vê na internet vai tá em inglês, então vai facilitar pra você já se acostumar com os termos aí em inglês. Se você quiser, você pode vir aqui também e alterar as unidades, por exemplo. Então, tem muita gente que às vezes não é acostumada ainda com FPS, né, igual que eu falei aqui. Então, esse projeto aqui, ele tá com 30 frames por segundo, então se a gente colocar aqui, por exemplo, aqui zero, e aí eu vou colocar aqui 120, tá, ele tá com 120 frames aqui. Significa, né, que se o projeto tá com 30 FPS e a gente tem 120 frames aqui, significa que a gente tem 4 segundos aqui na nossa cena, né, que no caso é pegar esse valor aqui e dividir pelo FPS. Se você quiser, né, se pra você tiver, né, meio treta, não quiser fazer a conta, ou não esteja acostumado e tal, você pode vir nas preferências aqui na parte de unidades e alterar de frames pra segundos, tá. E aí tá aqui, ó, 4 segundos, beleza. Então, isso daqui facilita pra quem não tá acostumado e, enfim, é uma opção aí pra você. Vou voltar aqui pra frames, porque pra mim eu acho um pouco mais fácil, tá. Além disso, aqui nas preferências a gente tem algumas opções, por exemplo, plugins, tá. Aqui é onde você vai tá selecionando a pasta onde você vai jogar ali os seus plugins. Então, eu recomendo que você coloque, né, no seu Windows, em alguma pasta aleatória aí, uma pasta que vai ser onde você vai jogar todos os seus plugins do Cinema 4D, beleza. Por padrão, ele já vem na pasta documentos aí do seu Windows. Então, tá até aqui, ó, CUsers, aí o seu nome de usuário, aí tal, beleza. Documentos, Cinema 4D, plugins. E aí, tá aí as pastas, tá. E você pode tá adicionando aqui a pasta que você vai tá instalando algum plugin. Aqui eu tô falando, né, não vou tá mostrando, não vou instalar nenhum plugin aqui com vocês, mas é pra vocês já saberem, caso vocês queiram instalar algum plugin aí no futuro. Vou fechar aqui essa janelinha. Vou vir agora pra parte de Create, tá. Qualquer janela dessas daqui que você queira fixar, né, então você quer ter um acesso rápido e tal, você pode tá clicando nessa partezinha aqui, esse retângulo, que você consegue tá fixando essas janelas aqui, em qualquer lugar da sua tela, beleza. Uma parada legal de falar pra vocês, tudo que tem aqui nessas janelas, esses botões aqui, são, na verdade, atalhos pras coisas que a gente pode tá acessando aqui, né. Então, por exemplo, se a gente vier aqui em Create, né, que é essa janelinha que eu fixei, você tem aqui a parte de Nulo, né, você pode tá criando um Nulo. É basicamente aí um objeto que não tem formato, não tem nada, ele é um Nulo, ele vai ser usado ali basicamente pra você conseguir dar uma informação ali de posição, rotação e tal. Você pode tá criando esse mesmo Nulo aqui, por essa opção aqui, né, pelos primitivos. Então tá aqui o Nulo, beleza. Da mesma forma, se você quiser criar esse Text Spline aqui, você pode tá criando, vindo aqui nas Splines, né, isso daqui são Splines, são linhas, né, não são objetos 3D, são objetos 2D. Você pode vir aqui e colocar aqui em Text Spline, beleza. Então, tudo que tem aqui, na verdade, são atalhos pras coisas que você pode tá acessando nessas opções que a gente tem aqui em cima. Se você clicar e segurar nessas opções que a gente tem aqui também, a gente tem mais opções e todas elas também a gente tem aqui nos atalhos, beleza. Então é legal vocês saberem que isso daqui nada mais são do que atalhos pras coisas que a gente já tem aqui, tá bom. Então, se em algum layout que você tiver, não tiver esses botões aqui, por exemplo, você ainda pode tá acessando essas opções aqui por cima, beleza. É só você saber, tipo, ah, eu tô querendo o quê? Eu tô querendo criar um primitivo. É só vir aqui em Create e aí vai tá aí o primitivo, que aí no caso é uma Mesh, né, uma Mesh seria um objeto 3D de fato, mas Spline é um objeto 2D. É, e aí você pode tá criando por aqui, tá bom. Então eu vou criar aqui um primitivo, tá aqui um cubo, tá. Vocês podem tá vendo aqui o cubo. Você pode tá criando outras coisas também, clicando e segurando. E você pode criar aqui, por exemplo, esse Toros, que é essa rosquinha, beleza. Aqui no caso eu tô movendo, tá, porque eu tô utilizando essa ferramenta aqui de Move, né. Isso aqui é pra mover. Esse daqui é pra poder rotacionar. E esse daqui é pra você poder aumentar e diminuir, beleza. Da mesma forma você pode tá alterando a posição, né, não só por aqui, a posição, rotação, escala, não só por aqui, mas também selecionando ele aqui e vindo aqui na janela de atributos e aqui em coordenadas, tá. E você pode tá alterando a posição aqui, ó, coordenada. Tá alterando a posição aqui no caso em X, posso alterar em Y, em Z, enfim, tá aí. E tem também a rotação, você pode tá alterando aqui a rotação dele certinho. E aqui também o tamanho, né, que no caso é a escala, beleza, nas três dimensões também. Essa opção aqui de coordenadas e o Basic a gente tem em todos os objetos que você tiver na sua cena. Então, independente do que você tiver na sua cena, você vai ter essas opções de Basic e Coordinates, tá. Isso daqui é um padrão. E além dessas opções, dependendo do que você tiver selecionado aqui, você vai ter algumas opções variadas. Então, por exemplo, deixa eu só voltar aqui, eu vou resetar tudo isso daqui. Uma forma legal e fácil, né, de você resetar tudo que você tem aqui, que você alterou no seu Transform, é você selecionar o objeto e clicar nesse botãozinho aqui, ó. Reset Transform. Ele já vai voltar aqui pro centro do mundo, tá. Eu vou apagar aqui o... Aliás, não vou apagar o cubo, não. Vou só trazer essa rosquinha pro lado, mover um pouquinho aqui pro lado, beleza. Vou vir aqui no Toros, vou vir aqui em Objects e vamos ver o que que tem aqui de opções aqui na parte de Objects, tá. Quando você cria um primitivo, você tem a possibilidade de estar alterando ele por aqui, tá. Então, aqui a gente tem o raio, né, desse anel aqui. A gente tem os segmentos dele. Os segmentos são basicamente as linhas que formam esse anel. Quanto mais segmentos, mais qualidade vai ter essa mecha aí. Mas, mais pesado vai ficar. Então, se você tiver muito objeto na sua cena, né, você pode acabar pesando bastante aí. Uma forma legal de você ver os segmentos, né, que formam esse objeto, é você vir aqui em Display e colocar em Goward Shading Lines. Ele vai mostrar os segmentos aqui que formam esse objeto. E aí, agora a gente tá vendo, ó, tá vendo. Então, quanto mais que a gente colocar aqui, ó, vai chegar uma hora que vai ficar bem pesado. Qualquer coisa que a gente quiser fazer aqui vai começar a pesar, beleza. Se a gente colocar muito pouco também, ele vira, né, um triângulo aqui. A gente tem outras opções aqui. Então, esse Pipe Radius aqui, né, que seria aí o raio da parte, acho que interna dele. E tem esse Pipe Segments também, que é o segmento na outra dimensão dele, né. Então, aqui a gente tá alterando o segmento circular e aqui a gente altera basicamente o segmento aí em volta, né, ao redor desse toros aqui. Vamos olhar o cubo e vamos ver o que tem de opção lá. Então, selecionei aqui o cubo, aqui na parte de Object também. A gente tem aqui a parte de tamanho. Então, o que a gente pode tá alterando aqui no cubo é o tamanho. Tá aqui, ó, tamanho nas três dimensões. Segmentos também, ó, também consegue alterar os segmentos, né. Mas se repara aqui as opções que a gente tinha lá no toros, né, que é essa paradinha aqui, a gente não tem aqui nesse cubo. Então, a gente não tem a opção de alterar o raio, por exemplo, porque é um cubo, tá ligado. Então, dependendo do que você tiver na sua cena, você vai ter opções variadas aí, né. Se você tiver, por exemplo, uma luz. Vou criar aqui uma luz só pra mostrar. Então, tá aqui luz. A gente tem várias outras opções aqui, como vocês podem tá vendo, né. O Basic e o Coordinates se mantém. E a gente tem várias outras opções aqui também que a gente pode tá alterando. Então, aqui em General, por exemplo, pode tá alterando a cor da luz. Deixa eu só puxar ela pra cá. E vou alterar aqui a cor da luz. Vou deixar um azul. Então, tá aí já. Consegui alterar a cor da luz só vindo aqui em Atributos. Então, tudo que você quiser alterar na sua cena, é só você selecionar o objeto. Vim aqui na parte de Atributos e alterar, né. Então, realmente é bem simples. É uma parada que vocês vão começar a entender realmente, né. A partir dessa breve explicação que eu dei. Já vão entender como é que funciona a maioria das opções que a gente tem aqui, tá ligado. Então, você vai saber onde procurar as opções que você tá procurando, tá ligado. Então, tipo, ah, eu quero deixar esse cubo menorzinho. Eu posso selecionar ele aqui e alterar ele por aqui, tá bom. Então, tá aí. Vou apagar aqui essa luz. E vou apagar aqui também o Toros. Aqui a gente tem várias outras opções também, tá. Então, a gente tem o subdivision surface. Se a gente clicar e segurar, a gente tem várias outras opções aqui. Isso daqui também pode ser acessado por aqui, tá. Aqui no caso ele é dividido em alguns cubos, né. Em alguns ícones. Esses daqui são generators. Vou explicar mais pra frente pra que serve. Esses daqui também são generators, né. Que são divididos nesses dois ícones aqui. Aqui a gente tem os mographs, tá. Esses daqui são mographs. E esses daqui são effectors. Também vou explicar pra vocês pra que servem, né, essas opções aqui. Aqui a gente tem a parte de volume builder. Não vou estar entrando tanto no mérito aqui nessa aula. E aqui a gente tem fields e também deformadores. Também vou explicar pra vocês, né, pra que servem essas opções aqui nessa masterclass, beleza. E aqui nesses três botões a gente tem algumas outras opções também. Então, aqui partes relacionadas aí ao ambiente. Então, você pode estar colocando, por exemplo, um piso na sua cena. Um sky, que seria um céu. Ou então colocar um vídeo ali, tacar um vídeo aqui nessa nossa viewport pra conseguir trabalhar em cima dele e tal. Enfim, você pode ter várias opções aqui, né, relacionadas aqui a viewport e também ao ambiente realmente da cena. Aqui você pode estar colocando coisas relacionadas à câmera. Então, todo tipo de câmera que a gente quiser a gente vai encontrar aqui, beleza. Então, tá aí. E a gente tem também as iluminações, beleza. Vou fechar isso daqui. Eu não costumo trabalhar com essa janelinha, só destaquei só pra mostrar pra vocês realmente como é que funciona. Aí a gente tem mais opções aqui, tá. Se você passar o mouse aqui, você vai ver que vários desses ícones se repetem aqui embaixo. Então, enfim, é uma parada pra vocês verem também. Vai passando o mouse e vai olhando pra tentar identificar onde é que ficam as opções e tal. E vendo, né, onde é que ficam aqui na parte dos ícones aqui embaixo. Uma parada legal de falar pra vocês é que caso você esteja mexendo aqui e de repente você, mano, perdeu aqui a cena, tá ligado? Você não sabe onde é que tá o cubo, você não sabe onde é que tá a sua cena. Você pode voltar pra aquela posição padrão ali da câmera, vindo aqui em view e frame default. E aí ele já coloca aqui a câmera exatamente na posição, tá. Isso daqui é uma opção legal pra mostrar pra vocês também. Como eu disse pra vocês, vocês podem estar alterando aí seus primitivos, selecionando eles, vindo aqui na parte de atributos e colocando aqui, clicando, né, nessa janelinha aqui de object. Você pode estar alterando ele. Mas caso eu queira alterar de uma forma mais dinâmica ainda, então, mano, ao invés de só aumentar, diminuir ele e tal, aumentar a quantidade de segmentos. Eu quiser realmente, por exemplo, pegar essa face aqui e trazer mais pra frente, por exemplo, tá. Pegar só esse quadradinho e trazer mais pra frente. Como é que eu faço? Esse objeto, né, como eu criei ele por aqui, então ele não tá editável. Eu não consigo editar ele. Se eu clicar aqui, nessa opção de faces aqui, né, que seria a opção pra gente poder trazer essa face mais pra frente, você vê que eu não consigo selecionar essa face. Isso é porque o objeto não tá editável. Pra poder tornar ele editável, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ou então apertar C no teclado. Então, cliquei aqui, repara que o ícone ele muda, tá. Então, eu vou dar um Ctrl Z, então, ó, tá com o ícone de primitivo, apertei C, ele já muda aqui pra esse ícone, tá. E a partir do momento que tá com esse ícone, né, que significa que o objeto tá editável, você consegue, de fato, tá alterando qualquer uma dessas faces, qualquer um desses pontos. Enfim, você consegue tá manipulando de uma forma muito melhor aí esse cubo. Então, eu posso clicar aqui nessa face, por exemplo, e trazer ela mais pra frente, beleza. Então, tá aí o objeto aí. E a partir dessa, né, desse conceito básico aqui, que as modelagens são feitas. Então, os modelos que a galera faz aí, né, que às vezes vende na internet, ou então faz pra empresas e tudo mais, é feito a partir dessas ferramentas aqui de modelagem. Você consegue tá selecionando faces, selecionando, por exemplo, aqui, uma linha, por exemplo. Então, tá aqui, ó, selecionou a linha, você pode tá puxando, ou então selecionar pontos aqui e puxar e tudo mais, tá vendo? Então, por aqui você consegue ter esse controle, né, de realmente tá manipulando esse cubo ou esse objeto aí que você tiver de uma forma bem mais dinâmica, né, mexendo muito mais coisas. É, da mesma forma, você pode, por exemplo, vou exemplificar aqui, cliquei aqui na parte de faces, né, se eu quiser, eu posso clicar com o botão direito e aí eu vou ver várias opções aqui de ferramentas que a gente pode tá usando de modelagem. Então, por exemplo, se eu quiser criar um retângulo dentro desse retângulo aqui, como é que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui em inset, por exemplo, tá, clicar e arrastar pra dentro e aí já era, ó, eu já fiz aqui um retângulo dentro desse retângulo aqui maior, tá vendo? Então, essa daqui é uma das opções, né, uma das ferramentas que a gente tem aqui de modelagem, né. Se eu quiser, eu posso, por exemplo, clicar com o botão direito de novo, vir aqui em extrude, tá, e você pode tá extrudando essa face aqui pra frente, por exemplo. Da mesma forma, você pode, por exemplo, vir aqui, ó, nessa face aqui do lado, botão direito, você pode subdividir essa face e aí agora ele basicamente cortou, né, ele pegou essa face que era igual essa daqui, por exemplo, né, e cortou aqui e cortou aqui, tá? Então, ele subdividiu, de fato, essa face aqui. Da mesma forma, você pode vir aqui nessa mesma, nessa facezinha menor, botão direito e você pode, por exemplo, vir aqui e dar um bevel, por exemplo, e aí ele vai criar como se fosse aqui um chanfo. Então, enfim, você tem várias opções aí de modelagem que você pode estar usando aqui. Recomendo clicar com o botão direito, vai testando realmente aqui algumas das opções pra você ir brincando realmente e entendendo como é que funciona, beleza? Pro meu tipo de trabalho, né, pros trabalhos que eu faço, eu não utilizo tanto essa parte de modelagem, pra mim não é tão interessante assim, porque a maioria dos trabalhos que eu faço realmente são a visualizer, ou então trabalhos um pouco mais simples pra empresas aí, onde não precisa ter uma modelagem tão elaborada assim, então eu não trabalho tanto com produtos físicos, né, que aí eu realmente precisaria saber modelar. Mas no meu caso, eu realmente não vejo tanta necessidade, o que eu sei de modelagem é o básico mesmo, é usar essas ferramentas aqui pra poder fazer modelagens mais simples aí, que às vezes, né, pode ser que eu precise no meu trabalho. Então, por isso, eu não vou dar tanto foco aqui nessa masterclass pra essa parte de modelagem, beleza? Vou voltar aqui também, se vocês quiserem, tem vários, né, vários tutoriais aí de modelagem na internet, tá? Eu vou mostrar realmente as paradas que você não encontra em qualquer lugar, tá? Se você quiser agora mover esse cubo, né, você clicar aqui na ferramenta de mover, né, e você tentar mover, agora repara que eu tô movendo essa face, eu não tô mais movendo o cubo. Como é que eu faço pra voltar a mover esse cubo, né, por inteiro aqui? Eu posso clicar aqui nessa opção, que é a opção aqui de model, né, então clica aqui, e aí agora eu posso voltar a mover o cubo por inteiro aqui, tá bom? Como eu disse pra vocês, a gente tem aqui as opções de mover, rotacionar e scale, né, que seria aqui aumentar ou diminuir o tamanho. Você tem aqui o reset transform, aqui você tem basicamente aqui um atalho, né, pras últimas coisas que você usou. As últimas ferramentas que eu usei aqui foram essas, né, e aí ele já dá esse atalho aqui pra mim, que já facilita bastante. Aqui você tem uma opção que é basicamente pra você poder travar eixos, então, por exemplo, se eu quiser eu posso estar rotacionando aqui. E aí se eu quiser, por exemplo, rotacionar tudo, é só eu clicar e arrastar a partir de qualquer ponto da sua cena, e aí ele vai estar rotacionando aqui livremente, né, pela cena. Da mesma forma, se você clicar aqui no move, por exemplo, e clicar e arrastar a partir de qualquer ponto da cena, também ele tá movendo os três eixos. E da mesma forma, aqui o scale, mesma coisa, se você clicar e arrastar, ele aumenta e diminui os três eixos juntos, tá? Se você quiser, você pode estar movendo, né, movendo, rotacionando, ou então aumentando e diminuindo, a partir de um eixo, né, que seria você clicar em uma dessas linhas aqui. Então, eu tô agora movendo só em um desses eixos, rotacionando agora só em um desses eixos, tá? Tá vendo? E agora aumentando ou diminuindo em só um desses eixos também, tá bom? E se você quiser também, você pode estar movendo, rotacionando ou escalando livremente, mas travando eixos, que seria, no caso, essa opção aqui. Então, travei aqui o X, se eu tentar clicar e arrastar, ele agora não deixa mais eu mover o X, mesmo que eu clique fora aqui, ó, ele não deixa mais eu mover o X, porque ele tá travado. E aí, se agora, se eu desativar, ele volta aqui a mover o X aqui pra gente, tá? Ele agora vai todas as orientações possíveis, beleza? Então, é pra isso que servem essas três opções, não uso tanto, mas fica aí o aprendizado, tá bom? Vou dar o CTRL Z aqui, beleza? Vou destravar isso daqui. Aqui a gente tem uma opção bem interessante, que é a opção de sistema de coordenada, tá? Se você clicar, ele vai ficar azulzinho, né, ele vai mostrar aqui esse mundinho, que seria a coordenada global. E se você clicar de novo, ele volta aqui pro objeto. O que seria isso? Basicamente, né, digamos que você rotacionou esse objeto, você deixou ele torto assim, ó. Então, repara que o gizmo, né, que é essa paradinha aqui, ela tá tortinha. Então, ela tá meio torta aqui e tal. Isso é porque ela tá acompanhando realmente a orientação do cubo. Se você clicar aqui, ele volta pra orientação global, né? E aí, a orientação global, ela não muda. Ela é global, tá ligado? Então, a orientação global, ela não muda realmente. E isso daqui pode ser legal pra você, né, caso você esteja fazendo alguma cena e tal. Pode ser que seja legal você alterar por aqui, ou então por aqui. Isso daqui é uma coisa que tem em todo o programa 3D. E, enfim, é legal vocês saberem onde é que fica também. Aqui a gente tem três opções relacionadas aí à parte de renderização, tá? Então, se você clicar nessa primeira opção, da direita pra esquerda, você tem as configurações de render, tá? Você pode estar utilizando aqui no Cinema 4D vários renderizadores diferentes. Por padrão, ele vem aqui o Standard e o Physical. E você pode estar instalando diversas extensões de renderizadores diferentes, tá? No caso aqui, por exemplo, eu tenho o Octane Render. E tudo que você quiser alterar do seu render, você vai estar alterando aqui. Tudo que eu, né, tudo que você quiser alterar, que eu digo, questão da exportação, né? Então, tipo, mano, qual que é o tamanho aqui do vídeo que eu vou querer exportar? 1.280 por 720 aqui, por exemplo. Então, você pode estar aumentando. Resolução. O aspecte filme, né? Aqui que seria 16 por 9, ou então 1 por 1. Enfim, você pode estar alterando aqui. A duração aqui da animação. Então, aqui no caso, ele está renderizando, né? Se a gente colocasse pra renderizar, renderizaria só aqui esse frame, que é o frame que a gente já está aqui selecionado. É o frame 120, beleza? E aí você pode estar colocando aqui, por exemplo, o frames, ele vai renderizar do 0 até o 120 aqui, tá bom? E tudo que você for, né, alterar de exportação vai ser nessa opção aqui de render settings, tá bom? Inclusive aqui a parte de save, né, que seria onde é que você vai salvar essas imagens, né? Você vai estar colocando aqui, beleza? Uma parada legal de falar pra vocês é que o render, né, de programas 3D, Geralmente você faz, né, e o aconselhável é você fazer o render em formato de imagens, tá? E aí o aconselhável é você fazer aí com o EXR ou o PNG, tá bom? Mas o mais certo mesmo é você fazer com o EXR, beleza? Por que que não é legal você renderizar em MP4 ou não renderizar, por exemplo, em 3GP, né? Que seria um vídeo e tal. Porque se você colocar aqui pra renderizar e ele der uma bugada ali no meio, né, tipo, sei lá, mano, Parou a força aqui da sua casa, você vai perder o arquivo inteiro. Então é legal você renderizar em formato de imagem, você junta tudo depois em programa de edição normal, Tipo Premiere, tipo After Effects, e aí já era, você já tá certinho. Fora que também formatos de imagem trazem mais qualidade também do que os formatos de vídeo, tá bom? E quando você instala renderizadores, você pode estar selecionando eles aqui. Então eu vou clicar aqui, ó, vocês vão reparar que até as opções aqui elas vão mudar também. Quando eu cliquei aqui em Octane Render, né, ele já habilitou essa opçãozinha aqui, tá? Octane, pra quem não sabe, é um renderizador pago, tá? Ele custa aí por volta aí de 20 dólares, né, é cento e poucos reais aí por mês. E esse renderizador aqui, ele garante mais qualidade e mais velocidade também pro seu render, tá? Eu não gosto muito, eu não recomendo, né, que utilizem aí os renderizadores padrões aqui do Cinema 4D. Eles demoram bastante porque eles renderizam aí com a CPU e também não traz uma qualidade tão legal. Então não recomendo nunca usar esses renderizadores aqui, tá? O Octane você pode também tá craqueando caso você não tenha grana, né, e tal. Então é uma opção aí. Só que o Octane você só consegue craquear pras versões mais antigas do Cinema 4D, que seria a R20 pra baixo, tá? Que por si só já é um problema porque você acaba não conseguindo aí usufruir das opções mais recentes aí que tem no Cinema 4D, que eles atualizam e tudo mais. E também você só vai conseguir usar em placas mais antigas, placas de vídeo mais antigas, né? Então no caso, a placa mais recente que eu usei com o Octane craqueado aí, foi a placa a 1060, né, a GTX 1060 de 3GB, que pra quem conhece sabe que é uma placa já antiguinha, beleza? Então, enfim, né, caso você vá utilizar o Octane, você vai realmente ter que pagar, né, se você tiver uma placa mais recente, quiser usar o Cinema 4D nas versões mais recentes. E caso você tenha uma placa mais antiga, você também vai ter que instalar o Cinema 4D versão mais antiga. E também não vai ser tão bom assim porque você vai precisar esperar bastante pra poder renderizar. Porque as placas mais antigas, né, não tem uma performance tão boa quanto as mais recentes. Então tem esses dois lados aí, é meio chatinho, mas enfim, tá aí. Quem não tem a possibilidade de tá assinando aí o Octane, você pode tá optando por usar renderizadores de outros programas, por exemplo. Então, por isso até que eu ensino no meu curso, no VFX Elite, né, pra quem não sabe eu tenho um curso aí onde eu ensino After Effects, Cinema 4D, Unreal Engine, enfim, tudo que eu uso realmente pra visões de produções. Por isso que lá eu ensino também Unreal Engine. Você sabendo Unreal Engine, você pode, por exemplo, pegar uma cena que você criou aqui no Cinema 4D, levar lá pra Unreal, né, e você pode estar renderizando pelo próprio renderizador do Unreal. Porque o renderizador do Unreal, ele é muito melhor do que o renderizador aqui do Cinema 4D padrão, né, que seria o Standard e o Physical, por exemplo. Tem uma qualidade muito melhor, renderiza muito mais rápido e, enfim, né, não chega a ser um Octane da vida, mas também já quebra bastante um galho, tá bom? E se você tem uma placa mais recente, melhor ainda, né? Se você tem uma RTX, você consegue estar renderizando lá em Path Tracing, né, que é o mesmo sistema de renderização do Octane. Então, você consegue ter uma qualidade absurda igual ao do Octane, não pagando nada, renderizando lá pelo Unreal, beleza? Então, já fica aí, só abrir um parênteses aqui, já vou fechar ele, e vamos continuar aqui, tá bom? Como eu alterei aqui pra Octane Render, se eu fechar aqui e clicar nesse botãozinho, esse daqui é o botão pra você ter um preview, vou clicar aqui, vocês vão ver que a gente já tem aqui um preview da nossa cena usando aqui o Octane Render, tá? Eu tô aqui com Octane. Vou trocar aqui pra vocês verem a diferença, né, do Octane. Então, repara como tá aqui. Vou até alterar aqui a posição, só pra ficar melhorzinho. Vou dar um preview aqui de novo. Então, tá aqui, ó. Repara como é que tá a qualidade aqui. É uma cena, tipo assim, bem simples, não tem muita coisa e tal, mas vocês vão perceber a qualidade mesmo assim, a diferença de qualidade. Vou alterar aqui pro Standard. E vou dar um preview. Olha a diferença. Então, isso daqui fica realmente como um gráfico ali de Play 2, Play 1, tá ligado? Enquanto o Octane aí você consegue dar uma parada bem mais realista, claro que aqui eu não fiz nada, não mudei nada de cenário e tal, mas iluminação, né, e tudo mais. Mas você consegue tá alterando e deixando uma parada extremamente realista usando aqui o Octane, beleza? Não vou tá entrando tanto no mérito do Octane, mas é mais pra mostrar pra vocês, né, que você pode tá alterando o renderizador. E dependendo do renderizador que você tiver, você vai alterar a qualidade do seu trabalho e também o tempo de demora aí do seu render, beleza? Vou voltar aqui pro Standard, só pra a gente ficar na mesma página. Vou fechar aqui. E aqui a gente tem o botão pra você poder tá, de fato, renderizando. Esse daqui é o botão que você utiliza pra renderizar tanto no renderizador padrão, quanto também no Octane, enfim, você vai tá usando sempre esse botão aqui pra renderizar, beleza? Tô aqui com o Cubo, digamos que agora eu quero pegar ele aqui e eu quero alterar os materiais dele. Então eu quero deixar ele azul, quero deixar ele verde, quero deixar ele mais reflexivo, enfim. Eu quero alterar, né, como é que ele vai funcionar aqui. O que eu preciso fazer? Eu não altero, né, em programas 3D a gente não altera objeto por objeto. A gente cria um material, altera esse material, a gente deixa ele azul, verde, o que seja, e atribui esse material a todos os objetos da cena que a gente quiser, entendeu? Então, se eu quiser criar, por exemplo, deixar esse cubo aqui vermelho, como é que eu faço? Eu vou criar aqui um material. Então, dei dois cliques aqui na janela Materials, tá? Como eu disse, se você não tiver essa janela aqui, vem em Window, vem aqui em Material Manager, tá? E aí tá aqui a janelinha. Dei dois cliques aqui, ele criou um novo material. Vou dar dois cliques no material e aí aqui aparecem todas as opções desse material, tá? Então, por exemplo, Color, eu posso alterar aqui e colocar um amarelo. E aí esse material ficou amarelo. Repara que o cubo ainda tá branco, ele não mudou nada aqui o cubo. Como é que eu faço pra poder, de fato, deixar esse cubo amarelo? Eu vou atribuir esse material aqui ao cubo. É só clicar e arrastar pro cubo aqui, ou então aqui pra cá, tá bom? Clicou, arrastou, ele já ficou amarelinho, beleza? Então, é dessa forma que funciona aqui a questão de materiais dentro do Cinema 4D, dentro de qualquer programa 3D, pra falar a verdade, tá? Você vai tá criando material e esse material você vai tá atribuindo pros objetos da cena que você quiser, tá bom? Da mesma forma, você tem várias outras propriedades aqui, não vou tá entrando no mérito de todas elas, mas, por exemplo, tamo aqui com color, então já temos aqui a cor. A gente pode, por exemplo, colocar aqui um reflexo. Então, cliquei aqui em reflectance, você pode colocar aqui, por exemplo, edge, tá? Que aí são os tipos de reflexo que ele vai ter, os tipos de rebatimento que ele vai ter. Você pode colocar esse backman aqui, por exemplo. Ele é tipo um vidro. E aí, repara que ele já atribuiu aqui também, né? Isso daqui, basicamente, você pode tá alterando também o blend, né? Que seria aí a mistura desse material reflexivo com a cor que a gente já tinha criado lá. Então, você pode vir aqui na layer e alterar aqui, ó, 100%. Eu vou tirar e vou deixar aqui em 26%. Ele ainda vai tá reflexivo, só que ele vai tá amarelo. Tá vendo, ó? E aí, se eu der um render preview, não tá mais reflexivo. O que que aconteceu? Isso aqui acontece porque, quando a gente coloca um material reflexivo, ele reflete os objetos da cena que você tem. Então, ele reflete tudo que você tiver ao redor da sua cena. Então, pra isso, você vai precisar ter uma cena com coisas, né? Na sua cena. Então, você pode, por exemplo, vir aqui. Lembra que eu tinha falado que tudo que você quiser colocar na sua cena, você vai criar a partir daqui? Então, você vem aqui, pode criar aqui um sky, por exemplo. Que aí, agora a gente já tem um sky, um fundo todo branco. Se eu der um render preview aqui, repara que agora já tá rebatendo mais, ó. Então, esse fundo branco, ele já tá rebatendo aqui. E se eu colocar um material pra esse fundo, o que que vai acontecer? Vamos testar. Vou criar aqui um material. E vou colocar aqui no sky. E aí, vou agora alterar. Vou clicar duas vezes aqui. E vou alterar esse material aqui, tá? Vou colocar aqui em color. Vou colocar verde. Ou azul, sei lá que cor que é esse. Repara que o fundo já mudou. E a cor aqui, né? Esse cubo aqui já mudou também. Porque ele tá refletindo realmente a cena. Né? Da mesma forma, você pode tá colocando aqui um HDRI. Pra quem não sabe, HDRI basicamente são aí imagens, 13 graus. Que você pode tá colocando na sua cena pra servir de fundo aí pra sua cena. Pra ela ficar mais realista. Então, digamos que eu quero colocar esse cubo aqui numa... Sei lá, mano. Num ambiente de céu, por exemplo. Eu posso colocar aqui uma imagem de céu aqui no fundo. E esse céu vai rebater nesse cubo. Como eu tinha colocado aqui o material que reflete, ele vai refletir aí o céu. Beleza? Eu vou pegar aqui uma imagem 360 que eu peguei na internet. Vou colocar aqui pra vocês verem o que que vai acontecer, tá? Ó, tô com essa imagem aqui, tá? Isso daqui eu fiz usando uma IA. Chama Blockade Labs. A IA. Beleza? Então tá aqui essa imagem. Ela veio meio bugada aqui, essa parte de baixo. Mas a gente pode usar aqui só a parte de cima realmente. Porque a gente só vai usar pra refletir realmente no cubo, tá? Eu vou pegar aqui o caminho. Então tá aqui, copiei. E aí eu posso tá colando uma textura qualquer aqui nessa parte de color aqui, por exemplo, tá? Então eu vou vir aqui em texture e vou abrir. Só clicar essa pastinha. Cola aqui o caminho. E aí pega a imagem, no caso essa aqui, tá? Vou colocar não aqui. E aí repara que agora a gente já tem aqui uma cena, né? Vou mover aqui, ó. A gente já tem aqui um céu aqui que vai tá sendo refletido no cubo, tá bom? E agora se a gente der um preview, repara que agora o cubo ele já tá refletindo um pouco aqui do céu. Beleza? Deixa eu dar um preview aqui de novo. Quanto mais reflexivo a gente colocar, mais vai dar pra ver. Então eu vou pegar aqui reflexo. E vou aumentar aqui. Vou botar uns 60. Então vamos ver. Ó, já tá bem mais, dá pra ver bem mais aqui a parte do céu aqui, tá? Eu não criei esse céu aqui da forma mais certa possível. Vou dar dois cliques aqui. O mais certo pra você colocar aqui um céu, né? Por exemplo, um HDRI, é você, ao invés de colocar aqui em Color, vou até desabilitar aqui. Vou colocar aqui no Luminance, tá? E aí ele vai realmente criar uma iluminação mais realista. Vou abrir aqui a pastinha. Vou colocar aqui o céu. Aqui não. Veja, era. Aqui ele ficar mais realista, tá? Nessa cena não deu pra perceber tanto, mas ele fica bem melhor, confia em mim. E aí é basicamente isso, tá? Você pode estar alterando os materiais da sua cena, dependendo do que você tiver, né? Do material que você tiver, dependendo da sua cena, você vai ter resultados aí específicos, beleza? Se você quiser pegar e atribuir esse mesmo material pra um outro objeto, funciona? Funciona também. Então você pode, por exemplo, vir aqui, criar um cone, ó. Aqui, criar um cone, vou trazer pra cá. Tá aqui, ó. Tá com um cone aqui. Ele não tá com tag nenhuma de textura, né? Que seriam esses daqui, ó. Se eu quiser, eu posso pegar com o ctrl pressionado e trazer pra cá, que aí eu duplico. Dupliquei aqui essa tag. Então agora a gente já tem o mesmo material tanto no cone, quanto também aqui no cubo, tá vendo? Então, enfim, é uma forma bem simples. Você consegue também alterar agora. Se eu alterar esse material, ele vai alterar dos dois objetos, tá bom? Então tá aí, ó. Tá alterando os dois aí. Beleza? Eu vou fechar aqui. Digamos que eu queira agora fazer uma parada aqui, mano. Eu quero que só essa partezinha aqui que eu tinha criado, né? Só essa face aqui, por exemplo, tenha uma textura. Como é que eu faço pra poder jogar uma textura só pra essa partezinha aqui? Você vai pegar esse cubo aqui, no caso, né? Você vai tornar ele editável. Ele já tá editável aqui, no caso. Você vai selecionar aqui a parte de faces. Então tá aqui, né? A parte de polígonos, né? Selecionei aqui. Seleciona a face que você quer. Com ela selecionada, você vai vir aqui em select. E vai clicar aqui em store selection. Fica olhando aqui, ó. Aqui do lado do cubo, vai aparecer um iconezinho de triângulo, tá? Então cliquei aqui em store selection. Apareceu aqui esse iconezinho de triângulo. Isso daqui é uma seleção. Então eu posso até desselecionar agora essa face, ó. Não tá nada selecionado. Eu dou dois cliques nessa seleção. Ele já seleciona aqui pra mim, tá bom? Então isso daqui é uma tagzinha com a informação da seleção que a gente tinha criado, tá? E aí, como é que faz pra poder, né? De fato, atribuir uma textura só pra essa face aqui. Vou criar uma textura aqui. Material, né? E vou deixar ele preto. Beleza? E é isso. Eu vou jogar aqui o material aqui pro cubo. Repara que agora o cubo inteiro tá preto, tá? E aí eu vou selecionar esse material. E vou jogar essa seleção pra dentro dele, tá? E agora repara que só essa partezinha aqui, só essa face tá preta e todo o resto ainda tá com aquela cor que a gente tinha. Que é essa daqui, né? Que no caso tá refletindo o sky. Beleza? Isso daqui que eu fiz, o jeito que eu fiz aqui foi o jeito mais difícil pra poder mostrar pra vocês, de fato, o que aconteceu aqui, tá? Então, essas daqui são tags de seleção. Isso daqui você vai ver bastante, né? Sempre que você, por exemplo, importar um boneco da internet e tal, provavelmente vai vir com uma tag de seleção aqui que é pra realmente... Pra poder selecionar as texturas, tá ligado? E você vai ter as texturas aí relacionadas a cada seleção. E as texturas são com esse ícone aqui de uma bolinha e tal, né? Você pode também fazer a mesma coisa de uma forma mais simples. Você pode até apagar aqui, ó. Apaguei aqui, apaguei aqui. Se eu quiser, eu posso selecionar essa face. Então, deixa eu vir aqui no cubo. Selecionei a face. Com ela selecionada, clica e arrasta pra cá. Ele fez a mesma coisa, ó. Tá vendo? Então, ele pegou, jogou o material pra cá e jogou essa... Criou essa seleção, né? Da face que tava selecionada e jogou pra dentro aqui do material, tá bom? Então, isso daqui eu fiz realmente pra mostrar pra vocês aqui como é que funciona essa parte de seleções aqui. Isso que eu falei pra vocês de criar o material diretamente por aqui não é o recomendado caso você vá renderizar, por exemplo, Noctane ou então, enfim, outros renderizadores externos, tá? Quando você for usar, se você for usar um renderizador externo, você precisa criar através, né? Você precisa criar o material através do próprio renderizador, tá bom? Então, aqui eu não vou tá mostrando porque não é o foco do vídeo e tal. Mas, dependendo do renderizador que você for usar, você vai precisar criar esse material. Você vai precisar criar a luz também e a câmera específicos desse renderizador, porque vai funcionar melhor, beleza? Não é o foco aqui, então não vou mostrar essa parte pra não ficar... Pra não mostrar coisa que não é tão importante nesse início. Eu vou agora apagar aqui. Eu vou apagar tudo isso daqui. Apaguei, tá? Repara que os materiais ainda estão aqui. Caso você esteja com uma cena cheia de material e tal, você não sabe mais o que tá sendo usado, o que não tá, você pode vir aqui em Edit e colocar aqui em Delete Unused Materials, tá? Ele vai apagar todos os materiais que você não tá usando. E os que você estiver usando, ele não vai apagar. Então, fica tranquilo porque ele não vai apagar coisa que você não quiser, beleza? Então, tá aí. Apaguei. Agora, vai entrar aqui na parte de animação. Como é que faz pra você poder animar objetos aqui no Cinema 4D? Eu vou voltar aqui pra parte do Model, né? Pra seleção de modelo. Vou vir aqui e vou criar um cubo. Então, estamos aqui com o cubo. Como é que eu faço pra poder animar esse cubo? De repente, mover ele pra cá, mover ele pra lá, enfim. Como é que eu faço pra poder, né? Enfim, animar esse cubo da maneira que eu quiser. Pra animar, a gente vai estar utilizando Keyframes, né? Que é uma lógica que você tem em todos os programas, seja de 3D, seja programas aí de edição de vídeo e tal. Keyframes nada mais são do que esses negocinhos aqui. Que são esses quadradinhos meio losangos e tal. Onde você vai estar basicamente setando, tipo, ó. Eu quero que nesse momento 0 aqui, a gente esteja... Vou vir aqui em coordenada. A gente esteja aqui na posição em X de 0, tá? E aí, eu vou clicar aqui, tá? No momento que a gente move aqui, ó. Vou mover aqui. Vou colocar aqui, ó. Quero que em 30, ele já não esteja mais em 0. Eu quero que ele esteja aqui em, por exemplo... Vai, 185. Vai. Vou mover um pouco mais pra mostrar melhor. Vamos pra 400. Vamos botar 500. 500 aqui. Beleza. Repara que eu movi aqui. Aumentei. Ele ficou amarelinho, tá? Se eu só deixar amarelo e voltar, ele volta pra posição que tava. Por que isso? Porque a gente não salvou, tá? Então, eu vou voltar aqui pro 30. Vou avançar aqui pra 500. E agora eu vou clicar. No momento que a gente clica, ele de fato cria aqui um marcadorzinho que é o keyframe, né? E aqui na viewport também é a mesma coisa. Que é isso aqui. E também ali, né? Mais pro centro ali do objeto, tá bom? Então, isso daqui você só vai conseguir ver esse caminho aqui, né? Se você selecionar de fato o objeto. Tá bom? Repara que agora, se a gente voltar, ele já tá criando aqui a animação pra gente. Se eu der um play, ó. Ele já tá fazendo aqui a animação. Tá? E toda a animação, qualquer tipo de animação, utiliza, né? A keyframes aí pra poder se basear. Então, toda a animação que você for ver na internet, ela usa aí keyframes, né? Pra você poder criar esse tipo de animação, tá? Seja o negócio indo pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. O negócio, mano, sei lá, se deformando, criando. Tudo é baseado em keyframe. Então, tudo que você for animar, você vai precisar animar parâmetros aqui. Tá? E como eu disse, cada objeto, cada ferramenta que você tem aqui, você vai ter parâmetros diferentes. Então, já percebe a possibilidade que você tem aqui. Você pode tá criando ferramentas aqui, objetos e tudo mais. E cada coisa, dependendo do que você tiver aqui, você pode tá animando, tá bom? Então, por isso que daqui a pouco eu vou mostrar as ferramentas que vai ser mais legal. Vocês vão entender legal essa parte também de animação de uma forma até mais elaborada, tá bom? Mas, aqui você já consegue entender de uma forma bem simples como que funciona aqui as animações. Se eu quiser, eu posso tá animando outras coisas também. Então, por exemplo, rotação. Eu quero que ele rotacione. Vou pegar aqui, ó. Eu quero que ele rotacione pra cá, por exemplo. Enquanto ele move. Vou pegar, vou criar o keyframe aqui. Vou avançar. Aqui eu vou avançar, sei lá, uns 45. Não, vou colocar 90, vai. Vou botar 90 e vou marcar aqui o keyframe também. E aí, ó. Vou dar o play. E aí já era. Ele já tá fazendo aqui a movimentação pra gente, tá bom? Tanto aqui de posição quanto de rotação também. Essa timeline que a gente tem aqui embaixo, ela é bem simplificada e eu particularmente não gosto tanto dela. A única coisa que você consegue fazer a partir dela é ver se o objeto tá animado. Então, você vai selecionar ele aqui, ele vai aparecer os pontos, né? Se você tiver com outro objeto selecionado, não vai aparecer. Então, ó, tô com o cone selecionado. Não aparece. Por quê? Porque esse cone não tá animado. Se eu selecionar o cubo agora, agora aparece, tá bom? Eu não gosto muito dessa timeline porque ela não mostra exatamente o que que tá animado e o que que você vai tá alterando. Você vai tá basicamente alterando tudo junto aqui. Então, se eu mover aqui, ó, eu vou tá movendo tanto as informações de posição quanto de rotação que a gente tem animado, tá? Eu não consigo, por exemplo, alterar só a posição ou só a rotação por aqui. Como é que eu faço pra conseguir, né? Ter um controle melhor, né? De tá alterando o tempo da nossa animação, né? Você vai vir aqui em Window e vai abrir o Dope Sheet, tá? Então, Dope Sheet, clico aqui, ó, o Shift F3, ele já vai abrir essa janelinha. Você vai basicamente selecionar o seu objeto aqui. Você vai clicar nesse maisinho aqui. Vai vir aqui em Tracks e aí você tem aqui as informações de posição e rotação que eu tinha alterado lá, tá bom? E agora eu tenho um controle melhor aqui, ó, do que que eu quero alterar, né? Seja a posição, seja a rotação e tudo mais. Como é que você se movimenta aqui nesse Dope Sheet? Você vai... Mesma coisa, Alt pressionado, os três bozones do mouse. Botão direito, clicou e arrastou. Botão esquerdo, ele não vai fazer nada. E botão do meio aqui, ele move, tá bom? Eu vou apagar aqui as informações que eu tinha setado ali de rotação pra poder exemplificar uma coisa aqui pra vocês. Como é que eu faço pra deixar mais rápida essa animação? Você vê que ela tá devagar aqui, né? Ela tá demorando um certo tempo. A gente setou aqui que no frame 0 ele vai estar nessa posição e a gente setou que no frame 30 ele vai estar nessa. Se eu colocar que ao invés de ir no frame 30 ele vai estar nessa, eu colocar que no frame 15 ele vai estar nessa posição, significa que ele vai estar percorrendo o mesmo caminho na metade do tempo. Ou seja, ele vai estar mais rápido. Então, basicamente é dessa forma que você acelera as animações. Você traz os keyframes mais pra perto. Se você quiser desacelerar, é só você aumentar aqui o tempo. Então, de 30 foi agora pra 60, por exemplo. E agora repara que ele tá bem mais devagar. Então, todo tipo de animação que você quiser desacelerar ou acelerar, é só você mover aqui, né? Quanto tempo que você quer que demore essa animação que você tá fazendo, né? Tipo, ah, quero que demore 45 frames. E como esse projeto tá em 30 FPS, vai demorar aí um segundo e meio aí pra poder fazer a animação. Essa animação aqui você pode ver através dos keyframes, que são esses quadradinhos aqui, né? Ou então, você pode estar clicando nessa opção aqui, onde você consegue estar alterando o gráfico dessa animação, tá? Então, eu vou clicar aqui em tracks pra poder aparecer aqui o gráfico. Vou aumentar um pouquinho aqui, né? Pra poder mostrar legal pra vocês. Alt pressionado, botão direito. E aí, esse aqui é o gráfico que ele tá fazendo. Isso daqui é exatamente a mesma coisa que a gente tem aqui, tá? É a mesma coisa, só que representada em formato de gráfico. Se eu quiser, eu posso pegar esse gráfico aqui e suavizar, por exemplo. Deixar ele mais suave. A mesma coisa que a gente tem lá no After Effects. Pra quem já manja de After Effects, a gente tem aqui também. Então, agora a animação, ó. Você vai reparar que ela vai começar meio lenta, tá? Então, deixa eu dar um play aqui, ó. Vai começar meio lentinha. E depois... Aliás, ela vai começar bem rápida, né? E depois ela vai fazer esse... Essa movimentação aqui, tá bom? Então, enfim. Todo tipo de animação, de suavização que você quiser fazer, vai ser por aqui que você vai fazer, tá bom? Lá no After Effects, pra quem veio do After Effects aí, sabe que lá você tem o gráfico de valor e de velocidade. Aqui você só tem o de valor, tá bom? Então, esse daqui é um probleminha aqui, né? No Cinema 4D. Você só tem realmente o gráfico de valor. Então, você tá aqui indo de 0 centímetros até os 500 centímetros. E aí, você vai estar alterando o gráfico, né? Que vai estar alterando de que forma que ele vai chegar de 0 até 500 aqui, tá bom? Então, é isso que você vai estar fazendo com esses gráficos. Você também tem acesso a esse gráfico clicando aqui no Dope Sheet também e abrindo mais, ó. Então, se você abrir mais, você consegue ter acesso a esse gráfico aqui embaixo. Mas eu não gosto tanto. Eu tô mostrando realmente pra vocês verem aqui, tá bom? Se você quiser, você pode tirar essa suavização, né? Que ela já vem aqui meio padrão, ó. Ela já vem, deixa eu ver, já vem mais ou menos dessa forma aqui, padrão. Se você quiser, você pode tirar essa suavização padrão, selecionando e colocando aqui em linear. Agora, ela vai linearmente aqui desse ponto até esse. E aí, repara que ela para também de uma forma bem brusca, porque não tem uma suavização aqui no fim e nem no começo, beleza? Vou fechar isso daqui e agora a gente vai entrar na parte de simulação, tá bom? Então, eu vou apagar aqui, tanto o cubo aqui quanto o cone. Digamos que eu queira fazer aqui, agora, um cubo caindo no chão, tá? Como é que eu faria isso? Você pode pensar, né, que, pô, ah, só pegar aqui um plano e tal, e pegar um cubo. E aí, cria uma animação, né, do cubo caindo. Tipo, ah, igual que eu mostrei ali pra vocês. Então, pega aqui o Y, aí traz aqui pra cá. Avança um pouquinho, né? Clica aqui e faz ele caindo, né? Vocês podem perceber que não tá, né, o movimento mais real possível. Por quê? Isso daqui não é uma simulação. Isso daqui é, basicamente, aí, uma animação que você tá fazendo. E não vai ficar tão legal assim, tá? Então, você pode perder horas aí tentando fazer dessa forma. E não vai ficar tão bom quanto, né, se você fizesse uma simulação, beleza? Vou mostrar agora como é que faz pra poder criar aqui uma simulação do objeto caindo. Vocês vão ver que é bem simples, até mais fácil do que você ficar quebrando a cabeça aqui com o keyframe pra fazer esse tipo de queda, né, do cubo caindo aqui no chão. Vou criar aqui o cubo de novo, sem animação nenhuma, beleza? E aí, é isso. A gente tá aqui com o plano, que vai ser o nosso chão, e com o cubo aqui, tá? A gente tem algumas tags aqui que a gente pode tá colocando nos objetos da nossa cena. Então, se você quiser tornar um objeto aqui como se fosse o chão, né, então o objeto que vai receber ali o impacto, você vem no objeto, botão direito, e aí você tem várias tags que você pode tá colocando aqui. Não tá mostrando aqui pra vocês porque eu tô... A janela eu vou ter que trazê-la mais pra cá. Beleza. Então, ó, estamos com várias tags aqui, e eu vou pegar aqui, né, essas bullet tags aqui, que são basicamente as tags de colisão, de fato. Então, são tags que você vai usar pra caso você queira, né, tipo, jogar um objeto ali caindo num plano, enfim, um objeto caindo sobre outro, enfim, você pode tá usando pra várias coisas, tá? Que são essas bullet tags aqui. Caso você não saiba onde é que vai ficar, né, onde é que tá essas tags e tal, eu não quero ficar procurando, você pode só clicar com o botão direito e começar a digitar. Então, se você começar a digitar aqui, digitar o nome da tag certinho, que no caso aqui a gente vai colocar nesse plano um collider body, você já vai aqui encontrar ele, ó. Então, tá aqui, collider body, beleza? Fica aqui dentro de bullet tags. Vou clicar aqui, vocês reparam que já habilita aqui essa tagzinha pra gente, tá? E essa tagzinha basicamente indica, ó, esse daqui vai ser o nosso chão, né, então esse daqui é o collider body. Pro cubo, a gente vai jogar uma outra tag, não é a collider body, né, não é essa daqui. A gente vai jogar aqui, no caso, o reach body, beleza? O reach body vai ser basicamente um corpo que vai cair, né, então ele vai ser um corpo que vai realmente cair e aí ele só vai parar realmente quando ele encontrar um collider body ou então um outro reach body, beleza? Vou mostrar pra vocês como é que funciona certinho aqui na prática. Então, vou colocar aqui reach body, tá? Vou voltar aqui e vou dar um play. E já tá caindo, tá bom? Então, já tá perfeitinho aqui a animação dele caindo. Você repara que ele cai depois de uma leve quicadinha, né? Eu posso, inclusive, pegar e rotacionar um pouco mais isso daqui. Ele vai fazer uma movimentação até mais legal. Vou dar um play, ó. Tá vendo? Já faz uma movimentação mais legal aqui de um cubo caindo mesmo, né? Então tá aí. Outra coisa que você pode fazer também é clicar aqui na tag. E quando você clica em uma tag, você tem várias opções dessa tag, né? Se você quiser, você pode clicar nela e alterar várias configurações que a gente tem aqui. Eu não vou estar entrando tanto no mérito. Porque senão, né, eu vou... Enfim, essa masterclass vai ter 10 horas. Mas vocês conseguem estar alterando diversas propriedades. Por exemplo, aqui o bounce, você consegue estar colocando quanto que ele vai quicar. Então, de 5%, você pode colocar, por exemplo, 15, vai. Ele vai quicar bem mais, ó. Deixa eu dar uma quicadinha maior. Se eu quiser, eu posso botar, sei lá, 50. Vocês vão perceber melhor até. Ó, tá vendo? E aí, dependendo do que você quiser fazer, do que você estiver simulando na sua cena, você pode estar alterando as propriedades aqui. Então, o bounce seria a quanto que vai quicar. A fricção seria a fricção, de fato. E, enfim, você tem várias outras propriedades aqui, tá bom? A outra opção que você tem também é o soft body. Soft body é basicamente aí uma tag que você vai usar pra quando você quiser fazer um objeto meio gelatinoso caindo. Então, digamos que eu quero que esse cubo, ao invés de ser um corpo rígido, igual esse daqui, eu quero que ele, né, fique meio uma geleia, tá? Como é que eu vou fazer isso? Vou apagar essa tag. Vou clicar com o botão direito. Vou vir aqui em bullet tags e vou colocar aqui soft body. Tá? Adicionei aqui. Vou dar um play. E ele já deu uma leve distorcida, não foi tanto, tá? Essas simulações aqui, elas acontecem melhor quando você tem um objeto com bastante segmentos, tá? Como vocês podem ver, esse cubo aqui não tem nada de segmento, né? Tem um segmento só por lado. E aí eu vou pegar ele aqui e vou aumentar a quantidade de segmentos pra gente conseguir ter mais simulação. Vou botar 10 por 10 por 10. E aí agora vocês vão ver que... E agora o negócio virou uma gelatina mesmo, né? Então tá aí, ó. Tá vendo? Então essas simulações, elas vão acontecer melhor com uma quantidade de segmentos maior. Então quanto mais segmentos, claro que vai ficar mais pesado, mais vai ficar uma simulação melhor aí, tá? Vou colocar aqui 30 por 30 por 30, vamos ver. Espera só que não trave tudo. Ó, já vê que já vai ficar bem mais pesado. Mas aí ele já... E vai acontecer também a simulação. Ó, tá vendo? Então repara que agora tá com uma qualidade bem melhor, ó. E aí como eu disse, né? Quanto mais segmentos, mais pesado vai ficar. Mas aí a simulação vai ficar melhor, tá bom? Isso daqui pode acontecer também, né? Se você colocar muitos segmentos, ele acabar passando e tal. Isso daqui é um bugzinho. Que aí você pode tá corrigindo por algumas propriedades daqui, tá? Como no caso aqui... Eu não vou entrar tanto no mérito, né? Mas nesse caso aqui, se você colocar aqui um size increment, já resolveria, né? Que seria aí você meio que aumentar o tamanho pra ele identificar que o cubo é um pouco maior do que ele realmente é. Beleza? Eu vou voltar aqui pra 10 por 10 por 10. Facilitar aqui a simulação, tá? Você pode inclusive criar uma simulação dessa daqui. E por cima jogar uma paradinha pra você poder subdividir essas faces aqui. Que seria basicamente você cortar um segmento desse, né? Que seria uma linha dessa. Em duas, por exemplo, tá? Como é que você faz isso? Você pode jogar aqui esse subdivision surface, tá? Eu vou entrar melhor no mérito, né? Essa parte de generators e tal. Mas eu vou mostrar esse daqui. Só esse daqui. Pra ficar fácil até de entender. Vou jogar o cubo aqui no subdivision. Repara como já ficou melhor aqui a qualidade. Fica pesado também. Mas ele fica mais leve do que como se você tivesse já pegado o objeto e colocado vários segmentos aqui. Tá bom? Então, enfim. Bem legal vocês saberem que você tem essa opção de subdividir objetos caso eles estejam muito quadradão, né? Uma parada legal de mostrar pra vocês é que o soft body nada mais é do que um rich body. Só que com uma opção habilitada. Então você pode ver que ele tá com esse símbolozinho. Que é o símbolo do soft body. Se você clicar aqui, ó. Em soft body. E alterar. Colocar em off. Ele vira aqui um rich body. Tá bom? Então, várias dessas tags que a gente tem aqui. Na verdade são as mesmas tags. Só que com uma configuraçãozinha a mais, tá ligado? Habilitada. Então, é legal vocês saberem. Porque assim, tem muita tag aqui. E às vezes pode até ficar muito tipo, caramba, velho. Um monte de coisa aqui e tal. Mas, pra ser sincero, a maioria deles você não vai usar. E as que você vai usar também, você vai reparar isso. Então, tem tags aqui que são meio que duplicadas. Mas com opção aqui. Com opções habilitadas, né? Que em outras opções, em outras tags não tá habilitado. Beleza? E com essas tags aqui você consegue criar diversos tipos de simulação. Então, como eu disse, tem essas de queda e tal. Vou tirar aqui agora essa tag aqui do Collider Body. Vou tirar essa aqui do Soft Body. Vou clicar com o botão direito. E vou agora colocar uma tag de simulação. Se você vier aqui em Simulation, você tem várias outras tags também. Vou colocar esse aqui de Balon. Você provavelmente já deve ter visto algum vídeo aí na internet, né? Onde algum objeto vira um balão ali e tal. Esse tipo de simulação é feito com essa tag aqui de Balon. Então, se você vier aqui nessa tagzinha e alterar aqui algumas confrações. Então, eu vier aqui em Balon, por exemplo. E aumentar aqui esse Over Pressure e dar um play. Ele vai se expandir e vai realmente virar aqui, ó. O balão. Tá vendo? E aí, no caso, ele não tá caindo aqui. Tá? Porque eu tenho que colocar realmente uma tag de colisão. E aí, como eu coloquei aqui a tag de Balon, né? Aqui pelo Simulation Tags. Se eu colocar aqui aquele Collider Body. Vou até colocar pra vocês verem, ó. Coloquei aqui Collider Body. Vou dar um play. Vocês vão ver que não vai funcionar uma tag de Balon. Por quê? Porque pra poder funcionar aqui as tags de simulação, você vai precisar colocar um Collider Normal. Beleza? E aí, agora se eu dar um play, ele vai funcionar. Tá? Então, as tags têm esse negócio de só funcionar, tipo, com o mesmo tipo de tag. Então, Bullet Tags só vão funcionar com Bullet Tags. Simulation Tags só vão funcionar aqui com Simulation Tags. Beleza? E você tem várias outras tags de simulação. E aí, é legal, né? Ficar testando e tudo mais. Eu tenho, inclusive, aqui outras partes de simulação. Como, por exemplo, o Pyro. Que seria você tacar fogo realmente num objeto e tal. Você consegue fazer esse tipo de simulação aqui pelo Cinema 4D. Por exemplo, exportar essa simulação de um fogo, de uma fumaça que você fez aqui. Pra qualquer outro programa que você quiser. Usando ali o formato de VDB. Que é um formato de simulação mesmo, de fogo, de fumaça e tal. Então, isso daqui, né? Essas daqui são as partes de simulação. Beleza? Eu vou clicar aqui no balãozinho. E assim, simulações ficam bem pesadas, né? Com o tempo, você vai vendo que... Cara, não vale muito a pena você deixar uma simulação assim. Pra você conseguir ver ela. Você precisa dar o play aqui, né? Pra conseguir ver. E caso você tenha várias simulações na sua cena também. Vai ficar, mano... Vai ficar impossível. Vai ficar impossível, realmente. Então, tem uma opção bem legal. Em todas essas tags de simulação e tal. Que é você clicar nela. Vim aqui em cache. E dar o calculate cache. Ele vai calcular essa cena aqui. E ele vai realmente, né? Criar um cache, que seria basicamente um cálculo aqui. E aí, eu posso até voltar agora aqui a simulação. E aí, eu consigo ainda ver o que tá acontecendo aqui. Tá vendo? Então, por isso que é legal você fazer o cache aí. Né? Que seria um bake aí da sua cena. Pra poder conseguir, né? Ter uma cena mais otimizada aí. Inclusive, se você quiser levar pra algum programa 3D. Você faz aqui o cache. E aí, depois faz um processo ali. Pra poder conseguir levar pros programas sem problema nenhum. Beleza? Então, essa parte de simulação. É realmente você clicar aqui. No botão direito. Entrar nas tags. Saber realmente, né? Como que usa cada uma delas. Mas vocês podem tá vendo que não é nada de outro mundo. Você colocando a tag aqui. Você já consegue entender como é que ela funciona e tal. Dar uma brincada. Uns parâmetros. Inclusive, aquela parada que eu falei no início da Masterclass também, né? Caso você não saiba pra que serve alguma coisa. Você pode vir aqui. Clicar com o botão direito. Vim em show help. E vai aparecer aqui a documentação, né? Com todas as informações. Aqui que servem cada um desses parâmetros. Que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá bom? Então, é basicamente isso. Vou fechar aqui. Prazer um pouco mais pra cá. Vou vir aqui em view. Prime default. Só pra voltar aqui certinho. E agora, vamos pra essas ferramentas aqui de cima. Então, já falei aqui certinho, né? Dos primitivos e tudo mais. Falei aqui também das splines, né? Que são aí objetos 2D. Eu vou até criar uma aqui pra mostrar pra vocês. Então, linhas realmente 2D. Não tem as três dimensões. E você também consegue tá alterando aqui os parâmetros dela. Tudo certinho, né? Então, raio, ângulo e tudo mais, tá bom? Então, você tem aqui essas duas opções. Que são esse padrão aqui básicas do sistema 4D de criação, né? Se você clicar aqui nesse botão, né? E segurar, você tem aqui os generators. Então, esses daqui são generators. Esses daqui também são generators. E vou mostrar um pouquinho, né? Como é que funciona, pra que servem e tudo mais. O subdivision eu já mostrei ali na parte da simulação. Você consegue tá subdividindo realmente objetos. Então, aquele cubo lá, ele tava com uma mesh toda meio distorcida, né? Toda meio esquisita. E você consegue tá subdividindo pra trazer mais qualidade. Fica mais pesado. Mas funciona legal. E, enfim, né? Nesses casos, onde se o objeto tiver qualidade meio bosta ali da mesh. Você pode tá usando isso daqui. O cloth surface, ele é muito parecido com o subdivision. Mas ele tem uma pequena diferença. Que é basicamente aí que ele é feito pra poder usar um roupas. Então, eu vou criar aqui um plano. Vou criar dois planos. Então, eu tô aqui com esse plane. Vou vir aqui. Contra pressionado. E arrasta pro lado. Ele duplica. E aí, eu vou... Em um deles, eu vou jogar o subdivision. Tá? Fiquei aqui. Esse aqui, eu jogo o plane pra dentro do subdivision. E aí, o outro aqui, eu vou criar um cloth surface. Vou jogar o plane pra dentro dele. Repara aqui. No cloth surface, eu posso também colocar subdivisão. Tá? Ambos estão com subdivisões. Então, ambos estão com subdivision 2 aqui, ó. Tá vendo? E qual que é a diferença maior? O subdivision, ele vai realmente subdividir todas as faces que você tiver. Então, por isso que ele gera esse... Essa bordinha aqui no plane. Isso daqui não acontece aqui no cloth surface. Então, quando você faz aqui um cloth surface, você vai estar subdividindo, mas sem alterar muito a geometria do seu objeto. Isso daqui é legal pra, realmente, roupas, né? Então, o cloth, pra quem não sabe, é roupa em inglês. Você consegue, por exemplo, importar uma roupa do Marvelous, né? Por exemplo. Que é um programa de criação de roupas e tal. E colocar esse cloth surface e ele vai subdividir sem alterar a geometria do objeto. Então, por isso que é legal. Tá bom? Então, tá aí, né? Realmente uma... Essa daqui é a diferença entre eles, mas eles servem basicamente pra mesma coisa. Que é você conseguir subdividir objetos. E o cloth surface também tem uma opção bem legal. E aí você conseguir aumentar a espessura, né? Então, se você quiser, você pode estar aumentando aqui, ó. Estar aumentando aqui um pouquinho a espessura dele. Isso aqui também pode ser legal. Caso você importe, né? Uma roupa aí de algum programa 3D aqui pro Cinema 4D. Beleza? Vou apagar isso aqui. Aqui a gente tem o instance. Isso daqui é pra você criar, basicamente, aí uma instância de um objeto. Então, por exemplo, vai. Eu tô com um cubo aqui. E aí eu quero colocar esse cubo dentro do instance. Eu preciso, primeiramente, que venha aqui no instance e colocar o cubo como um objeto de referência. Colocou aqui, ele já fica verdinho. E aí agora a gente tem dois cubos. Então, cliquei aqui, ó. Traz esse cubo pra cá. E eu tô aqui com dois cubos, ó. Tá vendo? E pra que que serve isso, né? Por que que você vai fazer isso? Ao invés de, de fato, né? Tá criando dois cubos. Porque isso daqui ele fica mais leve do que você tá criando dois cubos, né? E, inclusive, aqui no instance você tem vários modos de instância. Então, se você quiser, você pode colocar aqui em multi-instance e criar várias instâncias com, tipo assim, com posições diferentes, tá? Aqui eu não vou entrar tanto no mérito. Mas você pode tá usando uma, enfim, algum objeto, alguma coisa, pra poder mostrar aqui pro instance, né? Qual que é a posição que você quer criar essas instâncias, tá? Então, enfim, você pode tá criando instâncias que são, ficam mais leves do que você, de fato, tá? Criando objetos aí padrão, tá bom? Vou apagar isso aqui. Aqui a gente tem um remesh, que é basicamente ele fazendo um remesh mesmo. Não sei exatamente como explicar isso em português. Mas ele vai tá pegando um objeto, que talvez, né, um objeto complexo, sei lá. Então, vou pegar aqui um, lá. Vou pegar um figure, um bonequinho. Vou botar aqui no remesh. Vocês vão ver o que ele vai fazer. Ele vai, basicamente, diminuir um pouco a quantidade de segmentos, né? Diminuir ou aumentar. Você consegue reduzir aqui, né? Alterar aqui a mesh density. Então, a densidade aqui da mesh. Se você alterar aqui, ó. Você percebe que ele já fica menos denso. Se ir aí com menos polígonos. Qualidade piora um pouco, né? Mas ele fica mais leve. Então, tá aí também uma opção legal aí, ó. Tá vendo? Ele fica mais leve aí. Muito parecido com essa opção de remesh. A gente tem aqui também esse polygon reduction. Funciona da mesma forma, só que ele serve só pra você reduzir, realmente, a quantidade de polígonos, tá? Não vou entrar tanto no mérito também, porque não acho que ele é tão importante. Esse bule aqui é legal. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu apagar aqui. Vou criar aqui um cubo e uma esfera. Deixa eu vir aqui e criar uma esfera. Trazer pra cá. Agora a gente tem um cubo e uma esfera. E eu vou vir aqui e vou criar um bule. Beleza? E vou jogar o cubo e a esfera pra dentro dele. Tá? Você repara que agora a gente tá basicamente cortando um objeto com outro. Então, se eu pegar essa esfera e mover ela, ó. A gente tá alterando como esse objeto tá acontecendo. Então, como eu disse, a gente tem ali ferramentas de modelagem. E você também consegue fazer algumas coisas usando bule, usando alguns generators aqui também pra poder criar um objeto que você quiser. Enfim, então você tem várias opções aí de criação. E esse bule aqui você pode tá usando, alterando o modo dele também. Então, aqui o A tá subtraindo o B. O A seria esse de baixo, subtraindo o B. Pode tá colocando aqui A união com B. Então, ele vai juntar. A interseção com B, que seria só o meio ali, né? O meio entre os dois objetos. E A sem o B. Então, tá aí. É só o cubo aqui, sem a parte interna dele. Beleza? Então, esse aqui também é uma ferramenta bem legal. Que é o bule. Pode ser usado pra bastante coisa também. A gente tem algumas outras opções. Tipo, connect. Que vai conectar objetos. Load, que é uma opção pra você alterar a visibilidade de alguns objetos. Então, tipo, aqui na viewport, se você estiver próximo de um objeto, ele vai tá certinho. Ele vai tá com a mesh toda certinha. Mas se você distanciar a câmera, ele vai ficar lá com uma mesh mais quadrada pra poder otimizar a sua cena e tal. Isso daqui é uma opção de otimização, de fato, da cena. Não vai entrar tanto no mérito também. Aqui a gente tem o Meta Ball. Ele vai basicamente juntar objetos de uma forma bem orgânica. Esse aqui eu vou mostrar porque eu acho bem legal. Então, a gente vai criar aqui uma esfera. Contra, pressionado, arrasta pro lado. Eu vou criar uma outra esfera. E aí eu vou jogar essas duas esferas pra dentro do Meta Ball. Repara que ele vai realmente juntar essas duas esferas de uma forma bem orgânica. Isso daqui pode ser usado, né? Pra poder, de fato, tá criando coisas bem... Mano, bem orgânicas, bem legais assim. E, enfim, isso aqui é uma opção que eu gosto bastante. E aí você pode também alterar a quantidade de segmentos aqui que vai melhorar consideravelmente aí a qualidade desse Meta Ball aí. No caso, você tem que colocar a subdivisão aqui no próprio Meta Ball. Beleza? Vou apagar aqui. Temos aqui também o Array. Ele vai basicamente fazer uma clonagem de objetos aqui em formato circular. Ele vai fazer isso daqui. Não vou mostrar tanto isso daqui porque a gente tem uma outra opção, que é o Cloner. Que ele vai fazer isso daqui também, tá? E, enfim, eu nem sei porque tem essas duas opções, sendo que o Cloner tem até mais opções de personalização aqui no Atributes do que esse próprio Array aqui, tá bom? Tem aqui o Atom Array. Esse aqui é bem legal. Você consegue, se você quiser, por exemplo, dar um aspecto de Atom mesmo pra um objeto, você consegue usando esse Atom Array. Por exemplo, vou jogar aqui um cubo pra dentro dele. Repara que agora a gente tem realmente esse aspecto aqui de Atom e tal, tá vendo? Então, isso aqui é bem legal. E você pode vir aqui no Atom Array e alterar aqui. Tipo, aumentar aqui o tamanho da esfera. Aumentar aqui a quantidade de subdivisões e tudo mais. Diminuir aqui o cilindro. E aí vai ficar só as esferas aqui. Então, imagina aí as possibilidades disso. Você pode, por exemplo, pegar uma mesh que você tem, um objeto que você tem, tipo, uma pessoa, sei lá. Colocar esse aspecto aqui de Atom e tal e, tipo, sei lá, ficar andando pela cena. Só isso daí já dá uma parada bem legal pro seu vídeo. Então, enfim, é uma opção bem legal. E como vocês podem ver, mano, a maioria das coisas é só arrastar. E aí, qualquer coisa que você quiser alterar, vem aqui no modo, na janela de Atributos e altera aqui sem problema nenhum, tá bom? Então, vou apagar isso aqui. Eu tô passando de uma forma mais rápida pra conseguir falar do máximo de opções possíveis aqui, tá? E aqui a gente tem o Python Generator pra quem manja aí de programação. Vai conseguir tá criando, né, diversas, enfim, diversas opções parecidas com essas que a gente criou aqui. Só que utilizando aí programação, como não manjo tanto aí de programação. Então, esse daqui eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Aqui a gente tem outras opções também, que também são Generators, tá? Essa aqui é bem legal, que é o Strude. Nessa daqui você consegue, por exemplo, pegar um objeto 2D, por exemplo, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, aqui um círculo, um objeto 2D, tá? Só uma linha. E eu posso extrudar, que seria basicamente dar três dimensões pra esse círculo aqui, tornando ele um cilindro. Então, pra fazer isso, clica aqui no Strude e joga aqui o cilindro pra dentro dele, tá bom? E aí você já consegue ver que o cilindro aqui, o círculo, né, agora virou um cilindro, então ele foi extrudado. E aí você consegue tá alterando as propriedades aqui também, clicando aqui em Strude e aumentando aqui o Offset, que seria o Z, né, a profundidade dele, subdivisão, enfim, né, várias outras paradas aqui. Inclusive, você pode vir aqui em Caps, que seria, tipo, chanfros e tal, e você consegue também alterar isso, criar um chanfro aí no seu objeto, tá vendo? Posso colocar aqui, aumentar o tamanho. Aí aqui no caso ele tá meio circular porque tá com subdivisões, você pode diminuir, ó. E aí já era, a gente já criou um cilindro com esse chanfro aqui, de uma maneira bem tranquila, a partir de um círculo aqui em 2D, tá bom? Então repara que tem várias formas de criar a mesma coisa, né, você pode, por exemplo, pegar um círculo padrão, um cilindro padrão e criar essa forma aqui, né, usando aqui as ferramentas de modelagem, por exemplo. Você consegue fazer isso, tá ligado? É só você pegar aqui o cilindro, traz pra cá, deixa eu aumentar ele aqui, ó. Aumenta ele, ó, aumenta ele aqui, vou aumentar aqui a quantidade de segmentos, tá? Eu vou pegar aqui ele, tornar ele editável, eu posso selecionar todas essas faces aqui e trazer mais pra dentro, tá ligado? Então como é que eu faria isso? Seleciono aqui a ferramenta de linha, aí aqui, como é que você faz pra poder selecionar todas essas linhas aqui, né, de uma, de uma, de um cilindro aqui, por exemplo. Você vai apertar U e aí depois L, tá? Que aí seria no caso aqui o Loop Selection, se você ler ali, ó, ele tá escrito Loop Selection, então aperta L e aí ele já vai selecionar aqui em Loop. E aí é só você diminuir com Scale, tá vendo? E aí a gente fez exatamente a mesma coisa que tem aqui com a ferramenta aqui de modelagem, beleza? É claro que não vai ficar exatamente igual porque tamanho mudou e tudo mais, mas foi exatamente isso aqui que a gente fez. A gente criou um chanfro aqui e aí no caso com as ferramentas de modelagem. Então existem várias formas de fazer a mesma coisa, mano. É realmente você ir brincando, aprendendo como é que funcionam as ferramentas e tal, que você já vai conseguir. Ah, se você quiser fazer uma latinha, já sabe, tá ligado? Já sabe como é que faz. Então é basicamente aí dessa forma que funciona, tá bom? Da mesma forma também, você, com esse extrude, você pode tá criando formas bem doidas, tá ligado? Então você, assim, eu criei realmente um círculo aqui padrão, né? Mas se você quiser, você pode criar aqui com uma caneta, por exemplo, vai. Então eu vou clicar aqui na Spline Pen, que seria a caneta. Eu vou clicar com o botão do meio do mouse, que é o scroll, e aí eu vou entrar nessa visibilidade aqui que é de frente. Isso daqui são perspectivas, né? Então de topo, de direita e de frente. Se eu clicar com o botão do meio do mouse de novo, ele entra aqui nas perspectivas que a gente quiser, tá bom? Então estamos aqui, e agora estamos com a Spline Pen. Eu vou clicar e ir arrastando e criando formas aqui muito doidas. E aí eu vou fechar, beleza? Então criei aqui, vou voltar aqui pra essa visibilidade, e a gente já tem esse objeto muito doido aqui. Eu vou apagar esse círculo, e vou agora pegar esse Spline e jogar pra dentro do extrude. E aí repara que a gente já tem esse mesmo objeto aqui, né? Com agora três dimensões, ele ainda tá com esse Caps, né? Que é esse chanfro aqui, e você também pode tá alterando aqui, enfim. Você tem várias propriedades, você pode tá mexendo aqui pelo extrude, tá bom? Então, enfim, o extrude serve basicamente pra você extrudar aí objetos 2D. Vou apagar isso aqui. Eu tenho aqui esse Spline Mask, esse daqui é como se fosse aquele Bully. Lembra que eu mostrei o Bully lá atrás? Ele vai juntar objetos, ou então subtrair objetos. Você consegue ter esse Spline Mask aqui, que é pra splines. Então é a mesma coisa, só que pra splines. Eu vou pegar um círculo, e agora eu vou pegar aqui um retângulo, por exemplo. Vou pegar aqui, ó, mover ele certinho, tá? Vou deixar assim. E aí eu posso pegar esses dois, juntar aqui, através do Spline Mask. E aí agora a gente já tem, né? Essa linha aqui, sendo formada por dois objetos. Se eu quiser ainda, eu posso pegar o extrude, que eu mostrei pra vocês. E eu posso colocar tudo isso daqui dentro do extrude. Então, é isso que é legal. Você consegue tá, tipo, juntando, né? Coisas que eu já mostrei aqui, pra poder tá criando coisas além, né? Então, tipo, mano, às vezes, vocês já devem ter entrado em outros tutoriais. Esse daqui não deve ser o primeiro tutorial que vocês estão vendo de cinema 4D. Bem capaz que vocês já viram vários tutoriais aí, onde, mano, tinha um caminho de rato aqui, uma árvore de natal. E não dava pra entender direito o que tava acontecendo. Nesses casos, é legal você ir de baixo pra cima, tá? Então, você vai olhando de baixo pra cima. Tipo, ó, o cara pegou aqui um círculo, pegou um retângulo, juntou com o Spline Mask. Pegou esse Spline Mask que ele já criou e criou aqui com o extrude. Se você tiver com o projeto em mão, você ainda pode clicar aqui nesse botãozinho e ir desabilitando. E aí você consegue ir vendo, né? O que é o que aqui. Então, tipo, ó, começou aqui com um círculo. Ele botou ainda um retângulo aqui junto. Ele ainda criou aqui um Spline Mask pra juntar os dois. Ele agora juntou... Agora, né, deu um extrude aqui nesse Spline Mask. Se eu quiser ainda, eu posso pegar aqui e criar um boole, ó. Pega um boole. Aí eu posso pegar aqui uma esfera. Posso pegar esse extrude e jogar dentro do boole. E jogar a esfera dentro do boole também. Só alterar aqui a posição. A posição, ela interfere, tá? E aí agora, já temos aqui, ó, esse... Essa paradinha aqui, ó. Então, agora a gente já tem aqui uma... Uma esfera. Cortando esse extrude que a gente já tinha feito. E aí vai, mano. Aí você pode ir, mano, fazendo uma porrada de coisa se você quiser. Ah, agora eu quero, mano, sei lá. Eu quero que esse objeto aqui, ele seja duplicado em formato de raio. Então, pega tudo isso aqui. Bota aqui em formato de raio. Vem aqui no Array. Pode estar alterando aqui, ó. Aumentando, diminuindo a quantidade de cópias e tudo mais. Enfim. Ou então, ah, antes de formar aqui esse bagulho aqui, né. Antes de colocar o Array. Quero botar aqui um Atom Array. Pra dar aquele aspecto de Atom mesmo, né. Ah, vou pegar tudo isso aqui e vou jogar dentro do Atom Array, ó. Então tá aqui, ó. Já tá com esse aspecto de Atom. Vou pegar esse Atom Array e vou jogar dentro do Array. Tá vendo? Então, tipo assim, as coisas vão juntando. Você vai aumentando. E aí, no fim das contas, vai virar esse caminho de ratos. Você vê tudo, né, aberto aqui. Né, vai dar uma assustada. Mas vocês percebem que não foi nada de outro mundo que eu fiz aqui. Eu fui só adicionando coisas que eu já mostrei pra vocês aqui. Tá bom? Então, por isso, isso que é legal do Cinema 4D. Você vai juntando. E, enfim, né. Você entendendo como é que funcionam essas ferramentas. Você já vai, cara, entender como a maioria dos vídeos aí com VFX são feitos. Tá bom? Eu vou apagar tudo isso aqui. Porque, né. Lembrando que cada camada que você vai criando aqui vai ficando mais pesada. Então, pense nisso, né. Enche uma parada onde? No Splend Mask, né. Vamos agora no Lat. Esse aqui é uma opção pra você poder criar vasos e coisas do tipo. A partir de uma spline. Então, tipo, eu posso pegar aqui uma spline. Eu criar aqui um arco. Acho que vai ser mais fácil. E aí eu vou virar ele. Virar usando esse negócio aqui. Ou então eu posso girar ele. Que acho que vai ser mais fácil nesse caso. Girar ele aqui assim. 90 graus. Deixa eu só girar ele certinho. Ó, beleza. Girei ele aqui 90 graus. Então tá aí. Se eu quiser, eu posso pegar esse arco aqui e jogar pra dentro do Lat. Aqui a gente já tem um vaso. Tá. Então, como eu disse. Várias formas aí de fazer a mesma coisa. É. E você sabendo as ferramentas facilita bastante, né. Imagina criar esse vaso aqui. Também que esse vaso aqui, né. Esse aqui, porra. Esse aqui com modelagem e simplesão, né. Pega aqui uma esfera. Corta no meio. Já era, né. Mas, enfim, né. Nesse caso aqui seria mais fácil fazer pelo Lat mesmo. Esse Vectorizer aqui ele é legal. Pra caso você tenha uma imagem aqui. Preto e branco, tá ligado? Então, tipo, você imagina uma imagem toda preta. Com um traçado branco. Você pode jogar ela aqui nesse Vectorizer. Eu não vou mostrar como é que funciona, mas, enfim. Pra jogar essa imagem aqui. Pra dentro do Vectorizer. Ele vai identificar como uma spline. Isso daqui. Então, você pode, por exemplo, pegar uma, sei lá, sua logo, né. Você pode traçar ela, por exemplo, no Photoshop. Deixar ela toda branca, o traçado dela. Com fundo preto. Traz pra cá. Ela vai virar uma spline, né. E aí você pode, enfim, esturdar. Fazer tudo que você quiser aqui com ela, tá bom? Vou apagar isso aqui. Esse loft aqui eu confesso que eu nunca usei, tá. Eu dei uma brincada aqui. Mas, assim, é um negócio que, mano, sei lá. Eu nunca usei isso aqui. Não sei pra que alguém usaria isso. Eu vou mostrar pra vocês só de Zoas mesmo. Vou criar aqui uma esfera, um arco e um cilindro. Vou jogar aqui no loft. E aí vocês podem ver o que ele tá fazendo aqui. Ele basicamente pega... Eu não sei muito bem como explicar isso. É melhor vocês verem aí, tá. Então, enfim. Ele pega... Ele tá pegando aqui o arco. E tá criando aqui esse formato usando aqui o cilindro como base. Inicial. E o arco pra fazer aqui o comprimento, tá. Enfim, como eu disse, não acho que isso daqui ia ser tão legal pra ser usado, tá bom? Vou mostrar agora aqui o sweep, tá. Esse daqui é uma opção bem legal pra você poder criar, tipo, cabos, linhas e coisas do tipo, tá bom? Então, se você quiser, por exemplo... Ah, eu tenho aqui uma spline. Eu tenho um arco aqui, por exemplo, tá. E eu quero que isso daqui tenha um diâmetro. Como é que eu faço pra dar um diâmetro pra isso daqui? Você vai pegar esse arco. Vai jogar aqui dentro do sweep. Vai pegar aqui e vai criar um formato aqui que vai ser o seu diâmetro. Então, no caso aqui, eu vou pegar uma esfera mesmo. Vou diminuir bastante ela. Tá. E aí, esse aqui vai ser o diâmetro, tá. E esse daqui vai ser o caminho. Vou pegar esse diâmetro aqui e vou jogar pra dentro do sweep. Aliás, aqui em cima. E aí já era, tá bom? Então, tá aí. A gente já tem aqui um sweep. Um cabo aqui, né? Com esse caminho e com esse diâmetro. Se eu quiser, eu posso diminuir aqui o diâmetro. Eu posso alterar aqui o caminho. De repente, aumentar ele aqui. Tá vendo? Enfim, você tem várias opções que você pode estar fazendo com isso. Então, o sweep é bem legal. Aconselho vocês darem uma brincada aí também. Inclusive, é que ele tem opções de você conseguir aumentar e diminuir pontas dele. Então, tipo, eu quero que essa ponta aqui comece bem fininha. Você pode criar aqui um ponto aqui, ó. Esse daqui é o scale, né? Então, esse daqui é a escala desse ponto aqui. Então, esse daqui seria o início aqui. E esse daqui seria o fim. Se eu diminuir aqui, ó. Ele vai ficando mais fininho. Tá vendo? Então, é bem legal. Você consegue mexer bastante. E alterar como é que esse sweep vai acontecer. Tá bom? Eu vou apagar aqui. Dei uma brincada. Realmente, esse daqui é bem legal. E é basicamente isso na parte de generators. Tá bom? Então, vocês conseguem ver, né? Como é que são usados e tal. Agora, vem a parte mais legal, tá? Que é realmente aqui. Moll Graphs, Effectors, Builds. E, enfim. Essa aqui é realmente a parte mais legal. Eu dei uma atenção pra essa parte agora do tutorial. Tá bom? Vou voltar aqui pro M.Default. E vamos lá. Partir agora pros Moll Graphs. Agora, eu vou mostrar aqui os principais Moll Graphs pra vocês. Não vou mostrar todos. Eu não acho que tem necessidade de mostrar todos. Mas, pelo menos ali, os principais. Pra vocês conseguirem entender como é que funciona a questão ali dos fields e dos effectors. Juntamente com os Moll Graphs, tá bom? Então, primeiramente. O que que é? O que que são os Moll Graphs? Moll Graphs, basicamente, né? É uma sigla, né? Pra Moll Graphs. Então, tudo que é de Motion aqui no Cinema 4D vai ficar aqui nesse íconezinho. Beleza? Então, aqui são opções, realmente, que já foram criadas, né? De fato. Pra trabalhar com Motion aqui dentro do Cinema 4D. Beleza? Então, eu vou criar aqui primeiro um Cloner. É o mais fácil de poder mostrar pra vocês como é que funciona essa questão aqui. Então, eu criei aqui um Cloner. Você vai jogar aqui um objeto pra dentro dele, tá? O Cloner, ele tem um nome bem sugestivo, né? Que, basicamente, ele clona os objetos. Então, eu vou só jogar aqui um cubo pra dentro dele. E vocês podem ver aqui que a gente agora tem vários cubos. Eu vou diminuir esse cubo só pra gente conseguir mostrar melhor. Então, tá aí, ó. Agora a gente tem aqui vários cubos aqui que estão sendo clonados por conta aqui do Moll Graph Cloner. Beleza? O modo aqui do Cloner, ele tá como Grid. É o que, né, garante esse formato aqui. Se você quiser, você pode colocar, por exemplo, o Linear. E ele vai fazer uma linha aqui com essa, né, clonagem de cubos. Entendeu? Você, da mesma forma, pode fazer de vários outros formatos. Então, por exemplo, essa colmeia aqui, ó. Eu vou fazer meio que uma colmeia aqui. Ou até mesmo usar um objeto como referência pra esse cloner. Pra ele clonar, utilizando como referência um objeto. Então, por exemplo, eu posso criar aqui um platonic. Que seria essa paradinha aqui, ó. E aí eu quero que... Eu vou aumentar ele, né? Só pra facilitar aqui. Aumentar, beleza. E aí eu quero que esses cubos aqui sejam distribuídos por toda a extensão desse platonic aqui, né? Por esse objeto. Como é que eu vou fazer? Vou vir aqui no cloner. Vou colocar aqui o modo como Object. E vou selecionar aqui o platonic como o Object. E aí agora a gente tem cubos aqui espalhados por toda a extensão aqui desse platonic, beleza? E aí você pode estar alterando aqui os modos. Por exemplo, aqui no caso ele tá distribuindo dessa maneira aqui, né? Meio aleatório e tal. Isso é porque ele tá distribuindo... Utilizando aqui a distribuição de superfície. Ele vai simplesmente colocar aqui a superfície. Se você quiser, você pode colocar, por exemplo... A vertex e ele vai pegar exatamente aqui os vértices, tá? Então ele vai clonar utilizando como referência os vértices desse objeto aqui. Então, enfim... O cloner serve pra você clonar utilizando as formas padrão que já tem aqui, né? Que são essas daqui. Ou então utilizando aqui como um objeto, né? Como referência aí pra você poder clonar, tá bom? Por que que isso daqui é legal? Eu vou voltar aqui pro grid e vou mostrar pra vocês o grande lance realmente, né? Dos homographs. E vou exemplificar, né? Com esse cloner que é o mais fácil de conseguir entender. Vou vir aqui no cloner e vou distribuir. Vou colocar um pouco mais. Vou colocar 9 por 1 por 9. Beleza, a gente tem 9 por 9 e só um quadrado aqui de altura. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Vou mostrar agora pra vocês como é que funciona aqui a questão dos effectors, tá bom? Quando você clica aqui e segura, você vê que tem vários desses roxinhos aqui. Esses roxinhos que aparecem aqui, eles são effectors, beleza? Esses effectors aqui servem basicamente pra você poder alterar configurações dos homographs, tá? Então, por exemplo, eu vou vir aqui no homograph cloner. Você repara que ele tem até uma abinha aqui de effectors. Vou clicar aqui e repara que ele tá vazio, tá? Tá vazio aqui, beleza. Eu vou vir aqui nos homographs e vou colocar aqui o plan. O plan é o mais básico de todos. Ele vai basicamente colocar alguma configuração aqui padrão pra todo o cloner aqui, tá? Vou colocar aqui e vocês vão entender melhor. Então, clique aqui. Repara que ele sobe todos os clones. Então, vou até desabilitar e habilitar. Repara que ele tá subindo os clones, né? Se no seu não tiver funcionado, é porque você vai ter que abrir aqui o cloner. Vai vir aqui na janelinha de effectors e aí não vai ter nada aqui, tá? Se você clicar... Vou até fazer de novo. Vou apagar esse plan aqui, beleza? Se você não tiver com o cloner selecionado, vir aqui em homographs e colocar aqui o plan, ele não vai ser aplicado no cloner, tá? Então, você precisa ou criar o plan, né? Que seria o effector com o cloner selecionado, né? Ou então, você não seleciona, cria aqui o plan, da mesma forma que eu fiz aqui. E aí você pega, abre aqui o cloner, abre aqui a janelinha de effectors e arrasta o plan pra cá. E aí já tá funcionando, tá bom? Calma que ainda vou explicar o que que tá acontecendo aqui. Beleza? Então, o que que aconteceu até aqui? Basicamente, a gente tem aqui esse molgraph, que é o cloner que ele tá clonando os objetos. E aí agora a gente jogou o plan dentro dele. Então, o plan tá modificando esse cloner, né? Vou abrir aqui o plan, selecionar ele. E aí, aqui na aba de atributos, você consegue ver o que que ele tá modificando no nosso cloner. Por padrão, ele modifica aqui só o y, tá? Que você pode, inclusive, alterar aqui, tá? Por padrão, ele só faz o seu objeto subir ou descer, né? E você pode tá alterando aqui diversas outras configurações, enfim, alterar x, y, z, rotação, ó. Então, você consegue rotacionar os objetos. Tá vendo que você tá rotacionando aqui e tal? Então, você consegue tá alterando. O plan, basicamente, ele é um effector que serve pra você alterar as configurações aqui, né? Os parâmetros que a gente tem aqui de configuração, tá bom? Por que que isso daqui é legal? Agora vocês vão realmente entender como é que funciona a questão dos planes e dos fields, que é uma nova coisa que eu vou tá falando aqui pra vocês. Vou voltar aqui, 0. Vou voltar aqui o z, 0 também. E eu vou tirar, inclusive... Não, eu vou deixar sem. E a rotação aqui, vou deixar dessa forma mesmo, tá? Então, repara que o plane, o que ele tá fazendo? Ele tá subindo e rotacionando os objetos, né? Isso foi o que eu alterei aqui nos parâmetros dele, tá bom? Se eu quiser, por exemplo, que só uma região desse cloner aqui esteja sendo influenciado por esse plane, como é que eu vou fazer? Eu vou tá utilizando os fields, tá? Então, os fields são basicamente esses rosinhas aqui, tá bom? E você pode tá também criando por aqui, ou então, vindo aqui, selecionando o effector, vindo aqui e criando por aqui, tá bom? Que é exatamente a mesma coisa, tá? No caso, eu vou criar por aqui. Então, cliquei aqui, ó. Cri aqui no linear field, beleza? E vocês podem ver que agora que eu criei o linear field, a gente tem alguns objetos que estão sendo influenciados pelo plane, que é esse daqui, e alguns que não estão sendo influenciados pelo plane, beleza? E a gente tem agora esse negocinho aqui, essas duas paredezinhas aqui transparentes, que são, de fato, aí o field, né? O linear field. E aí, se a gente movimentar esse linear field, a gente já tem essa movimentação aqui, tá? Então, recapitulando, pra ficar mais fácil, a gente tem o cloner que ele vai clonar o cubo, tá bom? Então, acima do cloner, né? A gente vai estar aplicando um effector. Que aí o effector, ele vai basicamente afetar esse cloner, ou esse mograph, beleza? E acima do plane, né? Então, a gente tá modificando esse cloner por completo, utilizando o plane. E a gente pode ainda falar, tipo, ah, eu quero que esse plane modifique apenas em uma região, entendeu? E aí, é por isso que você coloca aqui o linear field, tá bom? Então, é basicamente dessa forma que funciona. E por que isso daqui é legal? Porque você consegue estar criando diversas animações aí, tá? Então, é óbvio que daqui eu tô fazendo uma parada bem simples, mas você consegue estar fazendo diversas animações usando mographs com effectors, não necessariamente o plane, mas tem vários outros effectors. E também tá selecionando as regiões que você quer que eles estejam modificando esse seu mograph usando aqui os fields, tá bom? Como eu disse, tem vários outros effectors, né? No caso aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Então, tem esse plane aqui, por exemplo, que é o que eu falei pra vocês, que você consegue estar atribuindo parâmetros pra ele. A gente tem aqui o sound, né? Que é basicamente pra você... Imagina, você joga uma música aqui nele, e aí, dependendo da batida da música, ele vai ou não vibrar, ou então rotacionar, ou então, enfim, você pode estar alterando os parâmetros, entendeu? Então, esses effectors vão, de fato, estar afetando os mographs que você tem. E aí, os mographs que você tem são basicamente esses daqui, não apenas o cloner, tá bom? Vou fazer aqui uma animação bem simples, tá? Pra mostrar pra vocês que aquela... Aquela parada que eu falei de animações lá atrás, ela vai ser aplicada aqui também. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou jogar esse field pra cá, tá bom? O que eu tô movendo aqui é basicamente as coordenadas aqui do field, ó. Tá vendo? Então, bem simplesão. Tá? E aí, eu vou pegar essa coordenada aqui que a gente tá movendo, eu vou animar, vou criar o keyframe, aliás, né? Vou avançar a timeline. Vou mover ele um pouco pra frente. Vou criar aqui mais um keyframe. E aí, se eu der um play, ó. Repara que já tá acontecendo aqui a animação, tá bom? É... E aí, você pensa, mano. Da hora, tá ligado? É da hora, realmente é da hora. E você pode trabalhar com diversos effectors juntos também, tá? Então, você pode, por exemplo, eu vou mostrar aqui um outro effector. Então, eu vou vir aqui, selecionei o cloner. Vou vir aqui e vou colocar aqui um delay, tá? O delay, ele serve basicamente pra dar um delay mesmo na sua animação, tá? Vou jogar aqui o delay. Se eu abrir aqui agora o cloner, a gente tem aqui o play e agora o delay também. E aí, agora eu vou vir aqui no delay e vou... Eu vou ver como é que tá setado aqui, tá? Então, ele tá com 50 aqui de força, o delay. Vou dar um play e vocês já vão perceber a diferença aqui, tá? Então, você percebe que a animação ela tá mais fluida, ó. Ela tá indo mais suave. Se você quiser, você pode colocar esse spring aqui, por exemplo, ó. Ele vai dar essa... Meio que esse pulinho aqui, tá vendo? Eu vou diminuir um pouco a animação. A timeline, aliás. Tá 30 frames. E eu vou dar um play, ó. Ele vai ficar em loop. Tá vendo, ó. Como ele fica mais suave? Porque ele faz tipo um delayzinho. E esses effectors aqui, né? Cada um deles tem uma função, né? Uma utilidade pra eles, tá bom? Mas aqui vocês já conseguem tá entendendo realmente como é que funciona isso. Conseguem também colocar mais força, por exemplo, ó. Coloquei aqui tanta força que nem dá tempo dele subir tudo. Tá vendo? E aí, enfim. Isso daqui serve basicamente pra você conseguir dar um delay né? No seu... Na sua animação que você já tá fazendo com outro effector aqui. Tá bom? E aí você pode também colocar diversos outros tipos aqui de fields, tá? Que aí você pode tá alterando. E aí os fields são basicamente formas. Então esse daqui, por exemplo é tipo dessa região até essa, né? Então independente do tamanho que isso daqui tivesse mano, mil aqui mil cubos nessa orientação ele ainda ia atingir todos esses cubos. E você pode tá colocando por exemplo um box field que seria aí basicamente um cubo, né? Que aí ele só vai ser alterado realmente dentro desse cubo ou então uma esfera. Enfim, aí tem vários tipos de fields que você pode tá criando. São basicamente formas, tá? Então os fields não mudam tanto não. Então é dessa forma que funciona aqui, né? Os effectors os fields e também o cloner, beleza? Eu vou mostrar agora outros mographs que são até mais legais do que o cloner. O cloner é legal mostrar porque ele é bem bem utilizado. Eu vou mostrar outros mographs mais legais. Vou mostrar aqui esse Voronoi Fracture, tá? Isso daqui ele vai quebrar o seu objeto. Então tipo vou criar aqui um cubo beleza? E agora eu vou vir aqui e vou jogar ele pra dentro do Voronoi Fracture. repara que ele já quebrou aqui o cubo, tá? Então ele já quebrou o cubo certinho. E mesma coisa você pode entrar nele aqui vim aqui em effectors por exemplo e aí você pode tá aplicando um effector que seria aqui o plane. Você vê que já tá subindo aqui, né? O objeto isso porque ele tá sem field, né? Então ele tá subindo todo o objeto por inteiro. E agora eu vou vir aqui no plane vou vir aqui em field e vou criar aqui um spherical field dessa vez. E aí vocês já podem tá vendo aqui o que tá acontecendo. Então agora só essa parte de cima aqui ela tá subindo. Beleza? Então já começa a pensar aí nas possibilidades disso. Você pode fazer alguma coisa subindo, levitando alguma coisa assim. Então bem legal também, né? Vou apagar isso aqui. Vou mostrar agora o tracer. Esse daqui também é bem legal. Então tracer ele vai basicamente traçar caminhos aí. Então vou mostrar aqui o modo padrão dele. Ele tem alguns modos. Criar aqui um cubo vou jogar dentro aqui do tracer, tá? Vou vir aqui no tracer selecionei ele e aí ele tem esse modo aqui que é o tracing paths que é o mais legal de todos e você tem alguns outros modos aqui, tá? Por exemplo esse daqui ele vai conectar os elementos, tá? Pra poder funcionar você precisa jogar o cubo aqui dentro. E ele vai basicamente conectar aqui os traçados aqui que formam esse cubo. Esse aqui é o modo mais bostinha dele, né? Que ele só vai tipo conectar traçados e tal. Ele vai gerar uma spline a partir desse desse cubo desse objeto que você quiser. Então você pode estar usando pra poder fazer isso. Mas o modo mais legal mesmo é esse trace paths beleza? Vou fazer uma parada agora pra mostrar pra vocês o que dá pra fazer com esse trace paths. Eu vou tirar esse cubo daqui vir aqui e agora eu vou criar um cloner vocês vão entender daqui a pouco. Crio um cloner eu vou pegar agora um cubo jogar dentro do cloner vou diminuir aqui o cubo e aí eu vou pegar esse cloner aqui e eu vou rotacionar ele. Então só pegar aqui vou criar um keyframe vou avançar 30 frames e vou botar 359 graus. Então já tá fazendo aqui a rotação. Vou tirar essa suavização aqui de animação então como eu mostrei pra vocês window do up sheet ou shift f3 vai abrir aqui o f curve e vamos tirar aqui a suavização eu quero que ele fique constante então deixa assim vou dar o play e já tá constante tá vendo? E aí o que eu quero fazer aqui? Eu quero traçar esse caminho que esses quadrados estão fazendo então eu posso vir aqui no tracer vem aqui no modo object coloca o cloner aqui dentro tá? E aí se eu der um play agora você consegue ver que ele já tá traçando todo o caminho esses cubos estão fazendo tá vendo? E aí você pode tá usando esse traçado pra diversas coisas diferentes então por exemplo você pode pegar aquele sweep e você pode tá dando um diâmetro por exemplo nesses traçados aqui então ele vai ter essa animação só que com um diâmetro nesse traçado eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês também vou vir aqui primeiro nesse tracer e eu posso tá modificando algumas coisas eu vou desse aqui e vou colocar esse front end tá? Isso daqui basicamente vai ele não vai deixar que essa linha fique constante ela nunca vai ficar constante tá? Ela vai tá sempre menor do que esse diâmetro que ele tá rodando vou mostrar que fica mais fácil então vou botar aqui 10 vou dar um play e aí acho que 10 ainda é muito botar tipo 5 ó então aqui já dá pra ver deixa eu tirar aqui a visibilidade desse cubo ó o que ele já tá fazendo aqui pra gente ó as linhas elas não vão até o infinito elas vão acabando tá ligado? quanto mais vai surgindo linha mais ela some pra parte de trás beleza? eu vou aumentar um pouco essa animação botar aqui 200 frame ó tá vendo o que tá acontecendo aqui ó então basicamente essa linha aqui ela vai sendo gerada e o fim dela vai sendo apagado aqui tá vendo? então fica bem legal eu vou colocar mais mais traçado pra aparecer uns 30 aqui acho que tá legal ó deixar devagarinho assim mesmo e se eu quiser eu posso criar aquele sweep o que eu tinha mostrado pra vocês lá atrás por exemplo eu vou vir aqui e o sweep vou jogar o tracer pra dentro dele e vou criar aqui um diâmetro né que vai ser esse círculo onde eu vou diminuir ele deixa eu diminuir por aqui mais rápido e aí eu vou jogar pra dentro aqui do sweep se eu der um play agora a gente já tem aqui essa animação aqui né com esse sweep então mano bem da hora né você já consegue imaginar aqui as possibilidades disso é inclusive as opções que a gente tem no sweep ela se mantém aqui você pode vir aqui no sweep objective e você pode diminuir aqui alterar a escala ó criando esse formato aqui por exemplo ó tá vendo inclusive eu já utilizei isso daqui em alguns vídeos aí que eu já fiz tá onde eu boto basicamente eu boto eu crio um material aqui com glow um material luminoso e aí essas linhas aqui vão né vão formando isso daqui claro meio feio aqui né mas aí você pode tá alterando as configurações pra deixar da forma que você quiser você pode botar tipo o material que você quiser aqui enfim isso daqui você pode usar pra diversas coisas claro que mano esse tracer não serve só pra isso mas essa é uma das funções aí pra ele né você pode tá fazendo umas paradinhas nesse estilo assim tá pensa que mano qualquer trampo que você vê que tem umas linhas passando pelo por um caminho e tal pode ser feito dessa forma tá existem algumas formas de fazer mas você pode tá fazendo dessa forma beleza vou apagar isso aqui tá vou vir aqui e vou agora mostrar o text tá esse daqui é a opção do no text né na real onde você consegue tá alterando aqui o texto escrever o que você quiser tá escrever aqui vfx então tá aí você consegue tá alterando a fonte aqui certinho né então em tudo que você tiver de fonte que você quer colocar aqui e tal vai aparecer todas as fontes que você tiver no seu windows vão aparecer aqui beleza então tá aí e você tem várias outras opções aqui também né de enfim igual a word né então tipo você consegue alterar comprimento distância entre as letras e tudo mais tudo por aqui além disso você tem também aquela questão dos effectors dos fields aqui ainda então se você quiser você pode por exemplo fazer aquela animação de uma letra pra outra por exemplo fazer uma letra surgindo uma letra subindo enfim você pode fazer essas animações então aqui no modext ele vem basicamente dividido entre linhas palavras e letras você consegue vir aqui em letras por exemplo e jogar um effector só pra essa letra tá e aí agora é claro que ele tá sendo aplicado pra tudo né que ele tá ele tá sem field mas eu vou vir aqui no plane e vou jogar aqui um linear field e vou mostrar aqui pra vocês tá vendo então você pode fazer uma animação assim de repente tá ou então você pode sei lá mano fazer uma animação onde além dele tá subindo ele tá tipo diminuindo também então vem aqui ó parâmetro scale você pode botar aqui scale que seria né diminuir ou aumentar de uma forma uniforme e aí você coloca aqui ó por exemplo menos um ele vai tá zerado ele vai tá agora surgindo né tanto descendo quanto também crescendo aqui a animação da letra então qualquer coisa que você tiver de texto que você queira animar essa daqui é a forma mais fácil aí de você poder fazer isso beleza também utilizando aí effectors fields então você aprendeu a mexer com isso lá no cloner você já sabe fazer aqui também que é exatamente a mesma coisa tá bom vou apagar aqui e o último que eu vou mostrar aqui pra vocês é esse polyeffects tem outros aqui também né vocês podem tá vendo que tem outros mas eu vou tá mostrando só mais esse daqui pra não ficar tão longa essa aula então polyeffects aqui basicamente vai fazer um efeito de desintegração então qualquer vídeo que você vê aí na internet que tem efeito de desintegração e tal como é que foi feito foi utilizando isso daqui muito provavelmente né se o cara fez um cinema 4D provavelmente ele fez assim então eu vou tá criando aqui um cubo e vou mostrar pra vocês então eu vou colocar aqui segmentos uns 15 por 15 por 15 mais ou menos e aí pra você usar esse daqui é só você pegar esse polyeffects e jogar pra dentro do objeto tá então tudo que eu mostrei até agora você precisa jogar o objeto pra dentro dele no caso aqui do polyeffects né e tem várias outras paradas que são assim você precisa jogar ele pra dentro do objeto tá bom então é uma diferencinha que tem aí tá a partir do momento que você fez isso você consegue alterar essas faces aqui por exemplo de uma forma como se elas fossem um objeto único então joguei ele pra dentro do cubo né o polyeffects vou vir aqui no polyeffects e vou vir aqui no transform e vou tá alterando aqui ó e agora eu consigo alterar cada face como se fosse uma coisa só então cara qualquer coisa que você quiser fazer com efeito meio de desintegração e tal pode tá fazendo dessa forma né e aí obviamente você ainda tem aí as possibilidades de estar usando os effectors então eu vou tá criando aqui um efeito de desintegração simplesinho pra vocês então eu vou mostrar aqui ó vou primeiro eu vou girar um pouquinho ele deixar assim tá bom vem aqui em effectors e vou colocar também um plane então tá aí o plane ele tá basicamente só alterando aqui o y eu vou deixar zero e vou botar aqui o scale como colocar o scale aqui como uniforme e menos um também então tá aí tá e agora eu vou vir aqui em fields e vou colocar aqui o field pra eu já ver como é que tá ficando ó ó como é que já tá esse efeito tá e aí caso você queira que ele já fique retinho né é só você voltar aqui no polyeffects transform pode resetar isso aqui deixa zero né e se você quiser melhorar isso daqui né porque ele tá só realmente desintegrando mas se você quiser fazer como se ele estivesse girando durante o caminho aqui né durante o percurso pode vir aqui no plane vem aqui em parâmetro e também tá alterando aqui a rotação e aí ele vai também alterar a rotação enquanto ele tá aumentando ó e vai dar também um efeito mais legal tá e aí é só você mano animar isso aqui ó ó que simples então qualquer coisa mano como eu disse no início do da aula aqui tudo que você for fazer de simulação aqui e tal vai ser baseado em keyframes então é basicamente aqui ó vai ser só você pegar aqui coordenado você anima aqui o primeiro keyframe vou colocar aqui em 100 aí eu ando com ele e já era tá aqui ó e ele vai basicamente se desintegrando se você quiser fazer o contrário é só você inverter então ele começaria daqui e teria que vir pra cá certo então é só pegar esse keyframe traz pra cá e esse aqui você traz pra cá começa sumido e depois ele vai aparecendo tá vendo então é isso tá a teoria e a lógica né por trás dos mographs dos effectors e dos fields aí vocês podem tá brincando aí podem tá testando aí as outras opções também que é bem legal tá então recomendo bastante aí que dê uma fuçada realmente tá porque isso daqui como vocês podem ver é uma parada bem simples então brinquem realmente testem isso daqui porque é bem legal e só de você jogar uma paradinha assim ó como vocês podem ver mano eu fiz em que dois minutos aqui é já dá um charme bem legal pro seu vídeo e com certeza você vai conseguir cobrar bem mais só mano as besteirinhas assim já dá um charme que a pessoa já pira tá ligado vou agora pra parte dos deformadores beleza que é isso daqui tá eu vou apagar tudo isso aqui cria aqui agora um cubo object vou botar mais segmentos isso aqui é bem legal você ter segmentos botar 15 por 15 por 15 e vou mostrar aqui bem rapidamente tá essa parte de deformadores porque aqui só de vocês olharem vocês já vão entender como é que funciona mais ou menos tá então isso daqui vai realmente deformar a mesh que você tiver então se eu quiser por exemplo pegar e fazer esse formato aqui de bend né que seria entortar o objeto então você pegar aqui ó bend todos os deformadores você precisa jogar pra dentro do objeto beleza e aí você pega aqui e altera aqui a força o ângulo e tudo mais então você consegue tá deformando aí os objetos tá e aí você tem vários tipos de deformadores inclusive você pode tá usando um deformador em cima do outro por exemplo tá eu vou desativar esse aqui por enquanto eu vou colocar agora um outro que é o twist ele vai realmente girar em torno dele mesmo e aí eu vou aumentar aqui ó ó como é que já tá e se eu quiser eu posso usar dois deformadores juntos tá vendo agora ele já tá vindo pra cá e se deformando dessa forma beleza e os deformadores servem basicamente pra isso você consegue tá realmente aí alterando deformando aí o seu objeto dessa forma beleza e existem deformadores que são mais específicos pra outros tipos de coisas tipo por exemplo esse spline wrap aqui eu não vou mostrar mas você consegue por exemplo fazer um caminho ali e fazer com que sei lá mano você faz um caminho e aí um tubarão vai fazer vai percorrer esse caminho você consegue fazer com isso daqui tá e aí tem vários outros deformadores aí que eu não vou entrar tanto no mérito mas é mais pra mostrar pra vocês essas opções que tem aqui e como que funciona essa questão você tem também aqui algumas funções aqui de fields então você pode jogar um field aqui também pra poder tipo ah eu só quero que funcione né em uma certa região esse deformador vou criar aqui um linear field e vou mostrar pra vocês que também ó também vai funcionar da mesma forma vou apagar isso daqui não é tanto o foco aqui os deformadores tá mas também é legal aí mostrar pra vocês que tem alguns que podem ser úteis também uma coisa que vocês já devem ter visto em vários vídeos na internet é a galera que pega um vídeo gravado né um vídeo normal a pessoa gravou ali e coloca um 3D no meio daquele vídeo né isso daí é feito com uma técnica chamada aí de camera track isso daí você pode fazer também no after effect só que aí você não tem todos os controles que a gente tem aqui né que são muito mais avançados e tal tem muito mais opções de coisas que você pode tá fazendo mas aqui eu vou tá mostrando também como é que faz pra você tá fazendo né esse camera tracker e como é que faz pra você mano poder colocar objetos ali e tal vou mostrar com um vídeo mais simples e tal claro mas vocês vão entender realmente como é que funciona essa questão então a primeira coisa você vai vir aqui nessa abinha aqui tracker e vai clicar aqui em motion tracker tá clicou aqui ele vai mudar a visibilidade e ele vai aparecer esse objetinho aqui é nesse objeto onde você vai jogar o seu vídeo então seleciona ele aqui né o seu objeto vem aqui em footage e aqui você vai colocar o seu vídeo tá é legal que você exporte esse vídeo em um formato de imagem então se você conseguir pega ali joga no after effects e exporta esse vídeo aí em jpeg ou em png em sequência né que seria várias imagenzinhas por quê porque isso daí acaba deixando o cinema 4D mais leve né o vídeo que eu tô usando aqui o vídeo que eu vou usar eu não sei se eu tenho deixa eu ver se eu tenho é o vídeo que eu tenho aqui nem tá em sequência de imagem eu vou colocar em vídeo mesmo mas sempre recomendado aí usar sequência de imagem beleza eu vou colocar em vídeo mesmo pra agilizar então você vai basicamente pegar copiar o caminho do seu onde tá o seu vídeo abre a pastinha cola aqui e aí você vai selecionar o seu vídeo vou selecionar esse aqui e aí já tá aqui o vídeo tá vocês podem perceber que tá um pouco mais pesado o projeto se você colocar em sequência de imagem vai estar mais leve tá bom aqui você tem algumas opções de duração então tipo eu quero que comece a traquear né do frame 0 até o frame 322 por exemplo tá e aí você consegue tá selecionando né qual que é o range que você quer qual que é a duração o traqueamento né que eu disse né ele vai traquear é basicamente o programa identificando questão aqui de profundidade no vídeo então ele vai identificar ele vai ter que calcular aqui esse vídeo e tentar entender quais as questões aqui de profundidade desse vídeo tá bom primeira coisa que você vai fazer você vai vir aqui em 2D tracking tá e vai criar aqui os auto tracks tá aqui o que a gente tá fazendo é basicamente criando pontos de contraste no vídeo então só cliquei aqui ele já identificou desse primeiro frame se eu avançar se eu avançar um frame repara que não tem mais pontos ele só calculou daquele primeiro e pra gente conseguir ter mais pontos a gente precisa vir aqui e dar um auto track ele vai começar a calcular aqui do lado esquerdo e vai começar a identificar os pontos de contraste durante todo o vídeo e aí já era já calculou você pode ver que tem pontos aqui durante todo o vídeo exatamente por isso que eu coloquei esse papel de parede no celular né pra gente conseguir ter aí esses pontos né pra ele conseguir identificar legal pra ter contraste se a gente pegasse um vídeo com a tela toda preta por exemplo ele não ia conseguir identificar todos esses pontos aqui entendeu então aqui ele já identificou né o 2D se você quiser realmente identificar o 3D né que é o que a gente precisa fazer já vem aqui no 3D solve e vai descer aqui né você pode até alterar a lente da câmera caso você saiba no caso eu vou deixar assim mesmo e vou dar o run ele vai calcular aqui de novo a questão aqui da profundidade de fato na cena depois que terminar de calcular aqui do lado você vai avançar e aí você pode ver que o mundo aqui parece que tá movendo né quando você gira na verdade o que ele fez aqui deixa eu abrir aqui essa tagzinha eu vou sair aqui da visibilidade da câmera clicando nesse botão e aí você consegue ver que na verdade ele recriou toda a movimentação da câmera ó tá então não é que o mundo tava se movendo é que na verdade a câmera tá se movendo ao redor desse objeto aqui né que no caso é o celular então isso daqui é o celular tá então basicamente mano pra você poder fazer esses vídeos né com onde você coloca um 3D no meio de uma cena real você mostra pro programa as questões de profundidade ele vai entender a cena né esses pontos e tal e ele vai recriar toda a movimentação da câmera aqui criada tá vendo então é dessa forma né que é feito e agora se a gente quiser criar por exemplo um plano aqui né sobre sobre esse celular aqui você pode vir aqui ó nesse maisinho aqui ele tem todos os pontos criados esses verdinhos são os melhores quanto mais se desce é piores ficam os pontos né e aí você vem aqui no motion tracker botão direito você vai colocar aqui o planner constraint então é só você pesquisar não tá aparecendo aí pra vocês mas tô colocando aqui o planner constraint que fica dentro de tracker tags tá cliquei aqui ele abriu essa tagzinha e é só você jogar os pontos aqui pra essa tag beleza e aí feito isso ó eu posso vir aqui e clicar em create plane ele já criou um plano aqui pra gente é deixa eu sair agora aqui ó e agora a gente tem esse plano aqui selecionado só clicar nele aqui torna editável tá e aí você pode tá alterando ele ó clica aqui no no na opção aqui de model você pode tá alterando ele aqui movendo ele certinho aumentando enfim posicionando realmente da forma que você quiser e quando você mover a câmera ele vai junto tá vendo na verdade o plano tá parado e a gente tá movendo a câmera ao redor né então é dessa forma que funciona aí os vídeos com câmera tracking tá deixa eu dar uma giradinha aqui pra acertar como o foco aqui não é esse vídeo né não é fazer esse projetinho com vocês é né não vou fazer com tanta atenção aqui mas basicamente é isso você vai pegar aqui e vai posicionar esse plano aqui da melhor forma possível no caso aqui pra tentar deixar esse plano mais arredondado e tal né pra parecer com esse celular você pode também usar ali as ferramentas de modelagem igual que eu mostrei você pode usar aqui a ferramenta de pontos seleciona todos esses pontos aqui botão direito você pode dar um bevel pra poder criar esses chanfros aqui pra dentro e aí você tem a opção aqui de tá subdividindo pra deixar arredondadinho agora a gente já tem aqui um plano é claro que eu precisaria acertar melhor né mas a gente já tem aqui um plano já arredondadinho e é só realmente posicionar aqui na cena pra poder colocar qualquer coisa agora que eu colocar se quiser colocar um cubo aqui e jogar na tela do celular também agora eu consigo entendeu posso pegar aqui o cubo jogo aqui tudo que eu mostrei lá de mano de uma graph e tudo mais pode estar usando aqui também tá vendo então agora a gente tem um cubo com uma tela aqui certinho aí ó tá então tá aí basicamente é dessa forma que são feitos aí o o camera tracking né é assim que é feito e aí agora eu vou explicar rapidamente aí sobre a parte do render né eu já tinha explicado um pouquinho lá atrás é e agora eu vou realmente né renderizar esse essa imagem aqui pra vocês entenderem como é que funciona então eu tô nesse frame aqui que é o frame deixa eu ver um frame legal aqui pode ser esse aqui mesmo 195 digamos que eu queira renderizar só ele então eu vou vir aqui no render settings você vai vir aqui em output e vai alterar então aqui já tá certinho né tamanho vou vir aqui ó vou colocar o frame que eu quero então current frame que é o 195 beleza vou vir aqui em save vou colocar aqui png no caso vou colocar o local onde eu quero salvar beleza coloquei o local tá como eu tô renderizando aqui no caso eu tô renderizando com o renderizador padrão como eu disse né eu não recomendo utilizar ele mas é mais pra mostrar como é que faz pra renderizar de fato então tô usando ele aqui pra usar ele pra poder renderizar no no alfa né eu vou precisar renderizar só essa essa esse plane com esse cubo então eu vou ter que renderizar em alfa vou colocar em png que é um formato que aceita alfa vou colocar aqui alfa channel e stretch alfa tá e aí agora quando eu for renderizar ele vai entender esse render aí como um render né em canal alfa beleza eu vou fechar aqui e vou renderizar vocês vão ver que vai ser bem rapidinho então é dessa forma que renderiza renderizou esse frame como eu disse qualidade e tal não é o forte do renderizador padrão do cinema 4D claro que você consegue vir aqui em luzes por exemplo tá modificando tá tentando deixar da melhor forma possível e tal você até consegue melhorar essa cena óbvio né que dá pra melhorar mas cara realmente assim o renderizador padrão do cinema 4D não é dos melhores tá bom então enfim você pode estar mexendo aí alterando os materiais também como eu já mostrei pra vocês tudo mais mas mesmo assim a qualidade não vai ser das melhores tá bom e vou mostrar agora pra vocês como é que ficou aqui o render tá sobre pra vocês e tá aí ó então como vocês podem ver já tá aqui em alfa né tá realmente aqui transparente e aí depois que você renderizar né várias imagens você vai renderizar mano uma porrada de imagem você vai abrir algum programa aí de edição de vídeo no caso o After Effects ou o Premiere Pro por exemplo e vai juntar essas imagens tá eu vou mostrar rapidamente como é que faz pra juntar caso você não saiba então vou abrir aqui o After é que você vai abrir um novo projeto vai vir aqui em arquivo e vai importar arquivo tá então Ctrl I mesmo atalho até pro Premiere tá você vai clicar aqui e aí você vai importar os seus PNGs no caso aqui eu vou abrir algum algum vídeo que eu renderizei tudo e tal pra mostrar pra vocês como é que funciona né ó seleciona aqui a primeira imagem né é checa aqui se tá marcado sequência PNG ou sequência JPEG caso tenha renderizado em JPEG eu não recomendo é você marca aqui a primeira deixa marcado aqui checado aqui certinho e dá o import tá então importou você pode jogar aqui no caso eu tô na fila de renderização joga aqui na sua timeline e aí já era então tá aí ele já reconhece como sendo um vídeo aí certinho beleza então é isso que você vai fazer você vai pegar a camada do seu do seu render né que você fez e joga o vídeo aqui por baixo então no caso aquele vídeo do celular ali por baixo e aí já era fechou tá finalizado beleza cara essa masterclass aqui eu tentei me dedicar de fato pra tentar passar o máximo de conteúdo possível da melhor forma possível sem assustar sem ninguém achar que é um bicho de sete cabeças e eu acredito que ficou ficou bem legal eu gostei bastante aqui dessa aula se você tiver interesse em querer aprender mais sobre cinema 4D sobre Unreal Engine também que foi o programa onde eu fiz essa animação aqui e tal que é a animação da minha intro que vocês já viram eu tenho o meu curso que é o VFX Elite onde eu ensino tudo que eu sei de fato de After Effects cinema 4D Unreal Engine agora eu tô adicionando também o módulo de Marvelous Designer que é pra poder fazer simulações com roupas e tudo mais em breve vai ter também um módulo aí de criação de personagens então fiquem ligados aí e se você tiver interesse em estar entrando nessa comunidade é realmente uma comunidade ali a gente tem um Discord eu sempre que posso tô ali no Discord com a galera ajudando tirando dúvida fazendo mentorias e tudo mais então se você tiver interesse eu vou deixar aqui embaixo o link pra poder entrar nessa comunidade e bom pra esse vídeo que é basicamente isso espero que vocês tenham gostado do fundo do coração e até a próxima e até a próxima